Desde o início dos tempos, estamos em constante transformação. Nos adaptamos, evoluímos. No mundo dos negócios também é assim. E a KPMG sabe disso. Nós apoiamos a sua empresa a inovar, vencer desafios, se transformar e crescer continuamente, com segurança, eficiência, porque estamos sempre em busca de novos caminhos. Utilizamos novas tecnologias e colocamos o cliente no centro de tudo, para ajudá-lo a enxergar perspectivas diferentes, fazer novas escolhas, pois cada escolha impõe uma transformação na construção do futuro. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pela resiliência de vocês, de estar aqui. Eu vou tentar, nessa arena aqui, olhar para todos os lados e ver se eu consigo conversar com todos vocês. Mas eu queria agradecer muito por vocês prestigiarem o nosso evento hoje. A gente procurou dividir o nosso evento em três pedaços. O primeiro, eu vou contar um pouquinho dos resultados da nossa pesquisa do CEO Outlook, que a gente faz já alguns anos, é o quinto ano agora. E talvez a diferença maior do CEO Outlook para esse ano é que a gente tem uma participação bastante relevante de CEOs brasileiros. A gente entrevista, no mundo inteiro, cerca de 2.500 executivos. Desses executivos, 1.300, mais ou menos, têm a função de CEO nas suas organizações. E aqui no Brasil, são 50 CEOs que a gente entrevistou. Então, a primeira parte eu vou tentar falar e compartilhar com vocês. E eu estou dizendo tentar, porque a pesquisa é bastante abrangente. Eu até recomendo que vocês, via o QR Code que está disponível, tentem acessar. É muito interessante. Você consegue fazer vários cortes da nossa pesquisa. E aqui a gente vai tentar focar um pouco mais nos resultados do Brasil. O que os CEOs brasileiros falaram. E, em alguns momentos, a gente vai fazer comparações com as opiniões de CEOs em outros lugares do mundo. Só para situar vocês um pouco, essa pesquisa foi feita entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. Então, ela tem um período pós-eleição, substancialmente. Então, a gente vai ver a opinião dos nossos CEOs e, talvez, de outros CEOs no mundo, considerando que essa fase também já passou, a gente vai ver um otimismo bastante grande. Talvez um otimismo até um pouco cauteloso, mas é otimista. E, talvez, explicar um pouquinho o que a gente está falando de otimismo aqui. Essa pesquisa a gente já faz, como eu disse, há cinco anos. E essa última versão dela ficou muito claro que há um alinhamento de otimismo na opinião dos CEOs. Tanto no hemisfério norte, quanto na Ásia, e também na América do Sul e no Brasil. Então, a gente vê um grau de otimismo bastante grande nas respostas dos CEOs na pesquisa e dos executivos. E a gente vê também, talvez até pelo reconhecimento da complexidade dos negócios, da agilidade necessária hoje, da flexibilidade necessária hoje nos negócios, e também a necessidade de adaptação, um tema, ou talvez uma palavra que tente resumir isso, que é resiliência. Então, resiliência ao reconhecer que os processos são muito mais rápidos, resiliência ao reconhecer que a guerra por talentos está cada vez mais acirrada. E, hoje à tarde, eu estava conversando com um amigo, a gente estava falando muito sobre a taxa de desemprego, comparando até com os Estados Unidos, com pleno emprego. E uma das coisas que a gente debateu, até para a gente refletir um pouco, é será que essa taxa de desemprego com a melhora da economia realmente diminui? E o que a gente estava falando é que talvez essa taxa aumente. Por quê? Porque um pedaço do nosso desemprego aqui, efetivamente, é talvez a falta de qualificação das novas competências que a gente precisa para executar o que a gente tem que executar nas nossas empresas. Eu acho que também reconhecer a importância do consumidor e das escolhas que o consumidor faz hoje e como essas escolhas e esse comportamento estão afetando as empresas, estão mudando modelos de negócio e, principalmente, fazendo com que as empresas tenham que escolher tecnologias e transformações digitais para atender essa nova demanda, esse novo comportamento do consumidor. E eu acho que, no final, o reconhecimento da globalização parece algo bastante, talvez um chavão, mas a gente tem discutido cada vez mais o impacto disso no nosso dia a dia e isso ficou muito claro na nossa pesquisa no CEO Outlook. Talvez a primeira parte aqui, boas perspectivas locais e globais. O que vocês estão vendo na parte esquerda da tela é o resultado da pesquisa de 2018 para a mesma pergunta. Então, você está muito confiante com o crescimento da economia, do setor onde a sua empresa atua e da sua empresa especificamente em 2019? A mesma pergunta foi feita em 2018. Vejam a mudança radical, talvez, na opinião dos CEOs, quanto à economia, e aqui, claramente, a gente vê um efeito de eleição, de pós-eleição, onde o mercado reagiu, talvez, positivamente à mudança, e aqui não fazendo nenhuma apologia política, mas o mercado reagiu positivamente a isso, e aqui é do Brasil, ao setor também. E uma das coisas que nos intrigou foi por que as empresas, ou a confiança da empresa no seu desempenho, caiu de 57 para 44. Talvez aqui seja o reconhecimento, efetivamente, de que o mercado está mais complexo, de que os negócios estão mais complexos, e, para você ter sucesso hoje, será também um pouco mais complexo. Então, uma confiança bastante interessante na economia, uma confiança no setor, e aqui, logicamente, depende muito com quem a gente conversou, sobre que setor, mas uma confiança alta ainda, 44%, muito confiante com o crescimento nos próximos três anos, mas um pouco menor do que 2018. Nós perguntamos também quanto será o crescimento da receita da sua empresa no próximo triênio. E aqui, a gente vê, tanto em 2018, quanto em 2019, uma resposta, eu tenho a minha colinha aqui, 95% em 2018, e 94% em 2019, se a gente somar os dois. O que mudou aqui é, talvez, um shift do crescimento menor para o crescimento maior, que tem bastante a ver com a resposta anterior sobre o otimismo. Então, este gráfico, esta resposta, fecha com a resposta anterior. E uma das coisas que a gente avaliou também é que não necessariamente o crescimento está tão conectado ao desempenho do PIB. Então, a gente vê aqui que, se a gente olhar, praticamente um terço dos executivos brasileiros acha que as empresas vão crescer mais do que 2% até 5%. E a gente sabe que a perspectiva de PIB nunca foi nesse tamanho. Então, as empresas com uma perspectiva bastante interessante de crescimento e não necessariamente conectada com o PIB. Mudando um pouco de tema aqui, qual a estratégia mais viável para expandir? E aqui foi muito interessante, primeiro, eu fiz a mesma conta aqui, se a gente pega os três primeiros, alianças estratégicas, mergers and acquisitions e joint ventures, em 2018, 72% disso, essa é a estratégia mais adequada e mais viável para expandir. Quando a gente olha os 26, 26, 26, a gente chega, logicamente, a 78%. Então, cresceu e aqui, para mim, há um reconhecimento bastante claro de que trabalhar em ecossistemas, trabalhar em colaboração, fazer joint ventures é a solução para crescer. A gente tem visto aqui que esse trabalho em conjunto, logicamente, além de ele otimizar o investimento, ele divide risco. e cada vez mais a gente tem visto que nesse ambiente disruptivo, com uma transformação digital tão grande, ninguém mais domina todos os assuntos. E fica muito claro aqui na pesquisa, na opinião dos CEOs, que quanto mais a gente colaborar, melhor será. Apenas para dar um exemplo, nós, na KPMG, temos uma parceria com uma empresa que se chama Distrito, formamos uma empresa que se chama Lipe, e a Lipe nada mais é do que você conectar negócios dos nossos clientes com expertise da KPMG, com uma comunidade enorme, com mais de 10 mil startups no Brasil, para tentar trazer soluções que efetivamente enderecem o problema dos nossos clientes. Então, isso também é o reconhecimento do open source e da colaboração, que aqui fica muito claro que o CEO está vendo a mesma tendência. Esses percentuais globalmente são maiores. Então, quando a gente olhar o 26, 26, 26, no resto dos países do mundo, esse é maior ainda. Quer dizer, o reconhecimento do open source, o reconhecimento de você abrir e colaborar, inclusive entre concorrentes, muitas vezes, tem sido bastante percebido. A próxima pergunta aqui, e quais são os motivos para a gente impulsionar M&A? E aí, se a gente pegar talvez os mais lógicos aqui, aumentar market share, reduzir custos e ganhar escala e eliminar um concorrente direto, esses são os clássicos que todo mundo usa em M&A. Mas, quando a gente olha a nova tecnologia digital e a transformação do modelo de negócio, uma das coisas que a gente tem percebido, e eu falei no início do comportamento do consumidor, a gente está vendo as novas gerações, e aí não é de novo um chavão para dizer que a gente tem conflito entre gerações, mas, efetivamente, tem uma explicação para isso. A gente, talvez, uma boa maioria dessa sala, incluindo a mim, a gente vem de uma sociedade diferente, uma sociedade onde o dever era o que talvez determinava o nosso dia a dia. Então, o dever com relação à religião, faça isso, porque, senão, Deus castiga, vá à igreja todo domingo, ou vá a um culto frequente. Então, o respeito a essas instituições. A segunda coisa, a família. Então, uma família muito mais estruturada, que fazia com que o convívio em comunidade fosse muito mais intenso. Falando de comunidade, menos mobilidade, então, as pessoas ficavam muito mais no lugar onde nasciam e acabavam convivendo muito mais em comunidade. E o conceito de nação, muito mais ligado a você frequentar desfiles, hino nacional e tudo isso. Mas, vocês vão falar, poxa, mas o que isso tem a ver com inovação? Vocês vão ver que tem tudo a ver. hoje a gente tem uma mobilidade muito grande e as pessoas cada vez mais estão sozinhas. Muitas vezes, as pessoas têm 5 mil amigos aqui, mas, na verdade, nenhum onde eles convivem pessoalmente. Você tem uma das coisas e tem um grande amigo que, certamente, muitos de vocês conhecem, que é o Daniel Mota da BMI. Ele sempre fala um exemplo, ele falou assim, poxa, meu filho foi outro dia numa festa de Halloween. O que tem isso a ver com a cultura brasileira, com o folclore brasileiro? Então, é desvincular isso. E as pessoas mais sozinhas, muito mais antenadas aqui na rede, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam, mas a indústria de pet nunca foi tão grande você ter um cachorro, tanto que nós estamos agora desenvolvendo um novo espaço na KPMG que a gente chama de Lighthouse e pesquisamos um pouco com os nossos funcionários o que era importante para eles. Eu não vou fazer uma pesquisa aqui com vocês, porque tem muita gente, mas as duas coisas mais importantes para o jovem hoje. O primeiro é trabalhar de bermuda. Você falou, bermuda? Para que isso? É importantíssimo, acreditem em mim. E a segunda, qual é? Poder levar o seu cachorro para o trabalho. Mas por quê? Porque esse é o contato que a pessoa tem, esse é o dia a dia. As pessoas falam assim, lindo, para que tudo isso? isso influencia o novo consumidor. Então, tudo aqui, tudo são dados hoje. Eu sempre uso o exemplo e para quem teve na nossa comemoração dos 15 anos do ACI, eu dei o exemplo da pizzaria. Então, o que acontece? Antigamente, você tinha a sua pizzaria do bairro onde você tinha um pizzaiolo e você ficava no telefone. Desculpa, não é mais suficiente. hoje você precisa ter o seu pizzaiolo precisa ter, mas você precisa ter uma rede, você precisa estar conectado a algum aplicativo porque ninguém mais vai ligar para pedir uma pizza. Então, isso mudou o modelo de negócio e isso está mudando o modelo de negócio de tudo hoje em dia. Então, essa transformação de modelo de negócio e o comportamento do consumidor vai transformar empresas e vai transformar os processos que a gente está vivendo no dia a dia. Quais são as ameaças e como que a gente enfrenta elas e as possíveis barreiras no crescimento? Todas elas são bastante altas, então, primeiro, melhorar os processos de inovação e aqui, talvez, a gente fazer uma divisão bastante clara do que a gente percebeu na pesquisa que inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia. E aí, o modelo clássico de inovação é mexer no seu core, mexer no seu, talvez, processo adjacente e aí, depois, no transformacional. Então, inovação não é necessariamente inteligência artificial, robotização, modelos cognitivos, data analítica. Inovação pode vir do core e a gente percebe isso muito aqui. e se você não tiver um processo bom de inovação, na visão do CEO, é uma barreira muito grande para você prosperar nos negócios de hoje. A outra discussão que a gente tem muito é, eu crio uma área de inovação ou eu asseguro que eu tenho inovação em todas as áreas? Sinceramente, acho que já discutimos isso diversas vezes, provavelmente não tem resposta certa para isso. Nós, na KPMG, decidimos criar uma área de inovação e Enterprise Solutions que, na verdade, não é que lá tem inovação e nos outros lugares não tem, é que lá é onde a gente fomenta a inovação nos outros lugares. Conheço outras empresas que têm inovação em todos os seus departamentos como qualidade e tudo mais. Então, acho que é muito claro o CEO preocupado com uma melhora nos processos de inovação. Eu acho que o segundo é desafiar o modelo de negócio e aqui eu acho que os conceitos de asset light e de resposta ao consumidor, como a gente já falou, são muito importantes. E aqui eu tenho alguns amigos que a gente viajou junto numa jornada para o Vale do Silício, o Richard está lá e a gente ouviu uma expressão que a gente usa muito hoje que é Uber yourself before you get Kodaket. Então, é disso que nós estamos falando aqui. será que você está olhando o seu processo de mudança de modelo de negócio na profundidade suficiente para assegurar que a inovação vai ocorrer e você está considerando tudo efetivamente? 68% dos CEOs disseram que essa é uma barreira. A terceira delas, não vincular o crescimento ou não vincular o propósito da sua companhia a um objetivo social. Não esqueçam que essa nova geração que gosta de pet, que talvez tenha 5 mil amigos, mas muito mais efêmeres, eles também gostam de cerveja artesanal, eles gostam de comida orgânica, eles gostam do contato, talvez, da pequena produção e a gente vê a explosão de cerveja orgânica em todo lugar do mundo e aqui no Brasil bastante. Por quê? Porque eles querem ter, eles querem ver um objetivo social. E se você não vincular, e não é só ter um projeto social dentro da sua empresa, é tentar vincular o seu produto, o seu serviço, o seu objetivo como empresa a algo maior que é um propósito que impacte a sociedade. E olha, 68%, o mesmo tamanho do desafio do modelo de negócio. O terceiro, talvez, a gente tocou rapidamente no início, encontrar efetivamente a força de trabalho preparada. A guerra por talentos está enorme e aqui eu acho que o Brasil tem um desafio especial, a gente não precisa falar aqui de educação, a gente não precisa falar de quanto a gente precisa recuperar, mas uma das coisas que a gente tem visto cada vez mais, que é os departamentos de treinamento das empresas estão crescendo cada vez mais, para quê? Para cobrir um gap das pessoas que não vêm prontas do mercado. E, às vezes, elas não vêm não por incompetência do mercado, elas não vêm porque as exigências e as mudanças são tão rápidas que isso está virando um desafio. E o terceiro, eu acho que é a agilidade. A gente, vocês certamente já ouviram, mas a gente ouve sempre a expressão, você acha que as coisas estão muito rápidas? Quem falou isso foi o Jeff Bezos, nunca foram tão lentas comparado com o que vai ser no futuro. Então, a velocidade das coisas está impactando e vai impactar os negócios. Eu trouxe um gráfico aqui para a gente falar um pouquinho de agilidade. A curva de baixo ali, roxa, ou mais ou menos isso, é o governo. Então, vocês imaginem que a linha vertical ali é a agilidade e a linha horizontal é o tempo. Se a gente for comparar as curvas, a gente vai ver que o governo, com regulação, com reação, ele acaba sendo historicamente muito mais lento. A segunda curva, você vê as empresas, as empresas tentando desenvolver e tentando acompanhar. No terceiro, mais rápido, os indivíduos, essas novas gerações, nós. Em primeiro lugar, todas as tech companies, as startups e quem está criando os novos modelos. O que acontece aqui? Aqui tem um prêmio de risco, que esse prêmio de risco está na agilidade. Então, quando a gente fala do patinete eletrônico que a gente está vendo aí nas vias, alguém acha que alguém, quando lançou, perguntou para a prefeitura se tinha uma velocidade, se tinha que usar capacete, se tinha... Não, eles assumiram um prêmio de risco e é disso que nós estamos falando. E esse prêmio de risco pode ser diferente em cada lugar. Então, o CEO está reconhecendo cada vez mais, voltando um slide aqui, que o modelo precisa ser ágil o suficiente para enfrentar os novos anseios do consumidor, e aqui pode ser o si, pode ser o bi, mas você precisa reconhecer o modelo de risco que está pela frente e reagir de acordo com esse modelo de risco. mudando um pouco de assunto, já que a gente falou de resiliência, a gente perguntou como ser uma boa liderança em termos de resiliência nesses tempos onde agilidade, onde velocidade, flexibilidade, adaptabilidade são tão importantes. E a habilidade de se adaptar a um ambiente de negócio em constante mudança deve ser a prioridade. Para quê? 24% salvar, guardar o core business. Então, olha só, o que a gente está ouvindo do CEO é que, mesmo com a mudança de modelo de negócio, mesmo com todos esses desafios, a gente precisa continuar cuidando do nosso core business, cuidando do nosso objetivo e do nosso propósito. no mesmo percentual, conhecer todas as estratégias disruptivas, a gente falou do modelo de risco, do prêmio de risco e tudo o que está acontecendo e, eventualmente, todas juntas chegou a 20% aí. E aqui, a gente está falando de ser open source, de mudar produto, eventualmente, de canibalizar alguns produtos em função de algo maior. A gente perguntou também o que os CEOs estão fazendo para assegurar que eles não sejam uma voz única dentro das empresas, que eles tenham um grupo ou, eventualmente, até um ecossistema interno para que as suas companhias tenham também todos os líderes que trabalham com o CEO passando a mesma mensagem. Então, globalmente, 84, na América Latina, 75, na América do Sul, 72, o Brasil disse que, ou 80%, desculpe, dos CEOs brasileiros disseram eu continuo trabalhando para que eu tenha um ecossistema interno e que eu tenha todos os meus líderes indo na mesma direção, falando a mesma linguagem, entendendo esse negócio e reconhecendo todas as mudanças que a gente precisa fazer. Achei bastante interessante este slide também. Aqui, talvez aqui a gente fazia um pouco de meia-culpa, a gente perguntou para os CEOs, existe uma pressão contínua pela disrupção, pela transformação digital. Quando que você espera o retorno de todos esses investimentos? E eu tenho que confessar que me surpreendi com o retorno até 12 meses, praticamente metade dos CEOs dizendo eu vou ter retorno em 12 meses. Sinceramente, acho isso bastante otimista. A gente sabe que aqui a gente está falando de errar e aí a gente tem ouvido coisas como fail fast, fail small, fail cheap e fail once. Então, R rápido, R pequeno, R barato e só R uma vez e 12 meses para um retorno num investimento como esse, se ele for na profundidade necessária, é um pouco curto. No entanto, quem está investindo, por exemplo, em RPA, em robotização, talvez um pouco mais da metade disse, olha, eu acho que aqui o retorno vai vir em três anos. Esse parece um pouco mais adequado em termos de retorno. Uma coisa que a gente tem visto também, e é uma característica que os CEOs revelaram na pesquisa, é que os grandes investimentos, eles não são mais de números enormes e nem de longa duração. O que eles estão dizendo para a gente é, um projeto, ele precisa ter pequenos passos, pequenos investimentos, pequenas vitórias e constantes. Por quê? se eu fizer um projeto onde o resultado vai sair daqui a um ano, dois anos, talvez quando eu chegar lá na frente isso nem seja mais verdade, eu nem precise mais e aí eu vou perder efetivamente todo o investimento. Então, o que a gente tem visto cada vez mais é os projetos terem curtíssima duração, com pequenas vitórias, pequenos erros, como a gente falou, mas reconhecendo que erros ou talvez correções de rota são muito mais fáceis de acontecer quando a gente tem essas fases muito mais curtas. A gente, mudando um pouquinho, disrupção rápida de todos os lados, a gente perguntou se a empresa desse CEO, eles acreditam que a empresa está efetivamente causando uma disrupção no mercado em que atuam, em vez de esperar que a concorrência o faça. Em vez de falar que 76% me pareceu um pouco otimista demais, a gente podia olhar o contrário, só 24% que vai ter problema, 76% estão realmente fazendo disrupção no mercado. E aqui, a pergunta que fica é em que profundidade essa disrupção está acontecendo, em que tipo de mudança de modelo de negócio ou de resposta que eu estou dando para esse novo consumidor, eu estou surpreendendo o consumidor e fazendo diferença. aqui, talvez, alguns exemplos, a gente visitou algumas empresas, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas tem uma empresa que está desenvolvendo óculos para, o óculos logicamente escuro para pessoas com deficiência de visão, onde, na verdade, uma câmera conectada a um banco de dados com reconhecimento com inteligência artificial, em vez de ele usar uma bengala, algo, ele recebe a informação, então, mais para a direita, mais para a esquerda, tem um buraco aqui, para, tem um farol, então, muito mais otimizado. E aí você fala, poxa, isso é uma disrupção bastante grande. Eles já fizeram a disrupção do próprio produto deles, eles inventaram um óculos normal para pessoas que têm a possibilidade visual para que, em um evento como esse, a pessoa olhe e receba, esse aqui é o Richard, ele é assim, esse aqui é o Manuel, então, o óculos conversa com você para fazer isso. Só para dar um exemplo do que pode ocorrer e já está ocorrendo em termos de disrupção no mercado. Uma outra que eu achei interessantíssima, que a gente sempre ouve que é impossível fazer disrupção, impossível não, mas um pouco mais difícil na indústria primária, na indústria de transformação. A gente tem um caso, eu vou contar o milagre aqui, mas não posso contar o santo, de uma empresa química que descobriu que uma boa parte do seu produto era usado em janelas de PVC, em janelas plásticas. Essa empresa hoje, não é uma empresa gigante, mas é uma empresa grande, ela é o maior marketplace da construção civil hoje, trabalhando com Minha Casa, Minha Vida e tudo mais. Na verdade, é uma empresa que tem a sua vocação de produzir plástico, onde a maior aplicação é em janelas. Virou um marketplace de construção e ganha 10% de tudo que circula nesse marketplace. Então, esse é o tipo de disrupção que a gente está falando, o tipo de profundidade que a gente pode chegar e, talvez, aqui, colocar um pouco, não em dúvida, mas fazer um pouco do desafio para que três quartos dos CEOs que acham que realmente estão fazendo disrupção, será que estão mesmo? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão dentro das nossas empresas. Um próximo assunto aqui, que eu acho que é fundamental e a gente sabe nas nossas empresas o quanto isso tem sido crítico, encontrar os profissionais qualificados para fazer os nossos processos. E aí, a gente perguntou em segurança cibernética, em cientista de dados, tecnologia, sustentabilidade e outros itens. E aí, você vê aqui que o campeão foi 56%. Então, na opinião dos CEOs, aonde eu encontro mais profissionais qualificados, porém um pouquinho mais do que a metade só, está em gestores de transformação digital. E aí, em segurança cibernética, 30% só. Então, é disso que a gente também está falando em termos de achar o profissional qualificado. E quando você acha esse profissional, está todo mundo querendo o mesmo. Então, isso aqui pode ser talvez uma grande barreira para a gente conseguir prosperar nessa época de disrupção. A gente perguntou também para os CEOs você acha que os seus funcionários devem se sentir livres para fazer sugestões ou para criar novos modelos sem temer consequências de eles eventualmente falharem? 74% dos brasileiros e aqui eles não disseram que já tem, mas 74% dos CEOs brasileiros disseram eu acho que isso é fundamental. E aqui eu acho que é muito de mudança de mindset, eu acho que alguns países ou pelo menos algumas regiões de alguns países já estão muito mais evoluídos do que a gente, se a gente olhar a Vale do Silício e tudo mais, mas a gente precisa talvez criar um modelo onde a convivência com o erro, com a falha, com o fracasso, ele seja e é difícil falar isso, vamos estimular o erro, acho que não é isso, mas é para quem está inovando, errar faz parte do sistema. Nessa mesma jornada técnica que a gente teve oportunidade de ir para o Vale do Silício, a gente encontrou uma empresa que dividiu com o nosso grupo que uma das coisas mais importantes, o Leonardo vai lembrar disso, eles não pedem mais currículo para as pessoas, eles pedem uma lista das coisas que eles fizeram e deram errado. Eles vão falar, mas o que você faz com isso? Eventualmente, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou escolher o que já errou, ele não vai errar de novo. E talvez na conversa com ele, eu vou perguntar o que você aprendeu com tudo isso daqui para frente. Então, talvez aqui uma mensagem da gente avaliar nas nossas empresas, nas empresas que a gente lidera e trabalha, se efetivamente a gente estimula esse ambiente de inovação, esse ambiente talvez de um erro ou outro, porque estamos inovando para conseguir atingir os nossos objetivos. Uma outra pergunta que a gente fez, mudanças nas atribuições do CEO? Quais são as motivações? E aqui vocês vão perceber que tem três itens que dão 56% que ainda estão ligados diretamente ou indiretamente ao lado financeiro. O CEO ainda pensando em parte da sua atribuição, como dar retorno para o acionista, como entregar crescimento de curto prazo, como possibilitar sucesso de negócio a longo prazo. E aí, o que me chama atenção aqui não é só isso, é 4% responderam que acreditam que a sua atribuição é continuar inovando o modelo de negócio. Então, aqui a gente às vezes precisa tentar refletir, se a gente falou anteriormente nas primeiras perguntas que não vai preciso que eventualmente reconhecer que os nossos profissionais tenham que ter a liberdade de inovar e eventualmente errar sem ter consequência e eu mesmo na minha atribuição de CEO entendo que apenas 4% mudou a minha atribuição nesse sentido. Então, aqui uma reflexão também nesse sentido. E talvez finalmente aqui o levantamento também mensurou as opiniões que os CEOs têm a respeito das suas funções. Então, 82% disseram que deram um passo em falso significativo, mas conseguiram superar. Assumir o erro aqui talvez seja um primeiro passo para a gente reconhecer que alguma coisa vai melhorar daqui para frente. O segundo aqui estão tentando colocar em prática medidas que garantam que a sua visão pessoal seja percebida ao eles deixarem o cargo. Acho que muito mais ligado a legado. Então, quando eu sair, qual legado eu vou deixar aqui? E, por último, aqui eu achei bastante interessante essa resposta, apesar de ser 58%, mas a maioria é dizer que a característica do CEO depende muito do momento que a empresa está. Está no momento de crescimento, no momento de reestruturação, no momento de transformação, no momento eventualmente de disrupção, a característica do CEO, e lembrando aquela pergunta de todos os seus líderes, muda. Isso não quer dizer que a gente tem que necessariamente reconhecer que o CEO ou o time de liderança precisa ser substituído. Ele pode transformar, ele pode aprender, ele pode reaprender algumas coisas ao reconhecer esse tipo de coisa. Eu termino por aqui, agradecendo muito a paciência de vocês em me escutar aqui. É realmente apenas um extrato, a gente separou algumas coisas importantes. esse é o meu cartão, se vocês quiserem, estou à disposição também para a gente discutir em mais detalhes a pesquisa e muito obrigado pela atenção de vocês. Coutinho, vou chamar aqui o Coutinho, Coutinho é o nosso sócio, membro do nosso comitê executivo, responsável por a estratégia de clientes e mercados. Coutinho vai moderar um painel agora para a gente falar um pouquinho ao vivo com o CEO sobre alguns dos resultados da pesquisa. Exatamente, Crick. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês, uma honra para a KPMG ter um público tão seleto aqui nesse dia de hoje. Eu já vou, antes de fazer a abertura, já vou chamar aqui os nossos convidados. Por favor. Nós temos o Mário Guil e o André Clark que vão compor aqui o painel. Por favor, se puderem já subir aqui ao palco. André, Mário, André, presidente da Siemens, Mário, presidente da Somos, Educação. Sejam bem-vindos. Por favor, fique à vontade. E você também vai ser convidado a ficar aqui no painel. Poxa, obrigado. Vou sentar aqui. Eu não vou nem precisar do microfone. Você já está, não é? Eu já estou. O que nós temos aqui na abertura é, primeiro, uma explicação. Nós, normalmente, não temos um painel 100% masculino na KPMG. A gente toma muito cuidado com os temas de diversidade, até porque a gente está muito interessado em ouvir o que as mulheres têm a dizer. Nós convidamos a Elizabeth de Carvalhais, assim como o André e como o Mário, ela participou do estudo. Temos até lá atrás o painel com a foto dela. Infelizmente, uma viagem internacional de última hora apareceu e ela, obviamente, deu prioridade ao tema relevante que ela tinha para tratar no exterior. E também tivemos ausência hoje por uma questão de doença. O Pablo de Cid, saúde, ele está acamado, pediu desculpas a todos aqui os presentes. Nós vamos até abordar um pouco do que o Pablo nos disse em relação ao tema da era da resiliência e do CEO Outlook. Mas é isso. Então, só explicando a ausência da Elizabeth e do Pablo, mas agradecendo muito a presença do André, a presença do Mário e a sua disposição em ajudar aqui no painel. Vamos ver se eu vou estar à altura desses dois de altíssimo nível. Vai estar sim. Bom, aqui no painel nós teremos três blocos. O primeiro bloco nós queremos saber de vocês a confiança em relação ao mercado, o que muda no Brasil a cada duas horas, mais ou menos. acho que esse é o tempo. A disrupção nesses mercados, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão enxergando. E o terceiro bloco é sobre resiliência das empresas e também do papel dos CEOs. O Charles acabou comentando um pouquinho aqui no final e a gente quer ouvir no trabalho de vocês o que tem mudado, como é que tem sido esse processo de disrupção. Primeiro bloco, então, falar sobre o momento atual da empresa, falar um pouco sobre o setor e como enxerga o futuro do Brasil. eu aproveitei o estudo, vou começar com você, André, eu aproveitei o estudo para os próximos blocos e vou comentar um pouco do que você falou, mas nesse aqui é free speech. Então, está com você para falar como é que está o momento atual da empresa, como é que está o setor e o que você vê para o Brasil. muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Tem mais todos do que todas nessa audiência, o que mostra a necessidade de, obviamente, aumentar a presença da liderança feminina em nossas empresas, no nosso mercado e assim por diante. Então, é um privilégio estar aqui e dividir com vocês alguns pensamentos. vocês são parceiros de todas as horas. Recomendo, by the way, para quem não conhece essa joint venture da KPMG, que é a Leap, tem nos ajudado um monte. O Krieg é companheiro já de muito tempo. Na verdade, eu passei a olhar o ecossistema de inovação brasileiro um pouco pelos olhos do Krieg e da equipe dele. Então, recomendo conhecer pensar, é um jeito bastante distinto de fazê-lo. Então, Krieg, só para realmente agradecer essa possibilidade. a CIMES é uma empresa presente no Brasil há 150 anos e que está, obviamente, procurando os próximos 150 e vive essa singularidade de ser uma empresa de capital alemão presente em 162 países diferentes que basicamente lida com infraestrutura na sua essência. Energia, mobilidade, saúde, indústria 4.0, digitalização. É só o que a gente faz. O ano, a gente fecha esse mês, fecha agora em setembro o ano, vai ser um ano singular na nossa história. a gente deve crescer um pouquinho acima dos 100% esse ano. É uma singularidade e eu acho que eu gostaria de explicar um pouco do que é que está acontecendo no Brasil e por que que a gente é profundamente otimista. O que é que não muda no Brasil nesse momento? quais são as questões que são absolutamente postas no nosso país e está posta para a próxima década e não muda? Três ideias que me fazem profundamente otimistas com o Brasil nesse momento. O primeiro é a singularidade do momento que a gente vive hoje de baixa taxa de juros com taxa de câmbio competitiva para exportação. Eu acho que dentro dessa sala ninguém viveu isso na sua vida profissional. É uma singularidade. O que que isso muda o jogo? Estão mudando os nossos clientes. Qual era o cliente clássico da Siemens? Uma utility as do mercado Eletrobras Enel Engie para citar algumas poucas que compravam equipamentos e faziam seus projetos e assim por diante. Hoje o cliente da Siemens é um investidor. Family office tipicamente fundos de private equity que querem realizar investimentos em energia. A alocação de capital em infraestrutura em especial no mercado de energia é uma singularidade nesse momento. A gente começa a conviver com a realidade de capital abundante. os grandes projetos de transmissão que foram leiloados recentemente nos últimos três últimos leilões cada leilão de 16 bilhões de reais nenhum teve um centavo de dinheiro público. Um pedaço significativo desses investimentos foram feitos quase exclusivamente com equity. E seus investidores vão fazer um windfall de dinheiro trocando equity por debêntures de infraestrutura e é uma singularidade nesse momento. Então, essa é uma primeira dimensão e isso tem cara de ter vindo para ficar. Tem essa cara de longo prazo. Isso não deve mudar no próximo cinco anos. Dez anos é um luxo no Brasil pensar dez anos para frente, certamente nos próximos cinco anos. A segunda questão que eu chamo a atenção e faz parte de um ponto que a gente às vezes esquece, o Brasil é um país que ainda cresce ocupando seu território. poucos países no mundo no planeta crescem com ocupação territorial. O que significa isso? Nós vamos ver cidades saindo de pequena para média e médias para grandes num curto espaço de tempo. A gente vê a ocupação em termos de sofisticação econômica ocorrendo no Brasil. A gente ainda vive uma certa interiorização do país. a gente vai ver uma transformação significativa da região nordeste acontecendo, o centro-oeste sem dúvida nenhuma e as nossas próprias cidades se modificando. Essa é uma tendência bastante inexorável. O Brasil ainda cresce ocupando seu território. Se a gente ainda colocar em cima disso o tamanho da potência agroindustrial e eu digo o Brasil irá industrializar ainda muito mais a sua agricultura. Ainda tem muito a industrializar e isso per se ocupará espaços mais fortes. E a terceira macro questão é o tamanho da potência energética que o Brasil de fato é. Se não bastasse o poder da bioenergia no Brasil etanol biomassa e assim por diante se não bastasse o Brasil ser a potência das energias renováveis que de fato é eólica e solar deixa eu colocar aqui o que significa isso. Em qualquer lugar do mundo um empreendedor que investe em energia eólica quando o parque eólico funciona 30, 35% do tempo isso é uma bênção para o investidor. No Brasil em média é 60. Esse é o tamanho da diferença. Além do que no Brasil nos principais locais onde os parques eólicos estão sendo instalados venta à noite. Significa que a conjunção de solar nos parques existentes eólicos e aproveitamento da infraestrutura de transmissão dessa energia será uma singularidade no Brasil balanceando essas infraestruturas. É uma singularidade. se isso não fosse suficiente nós temos pré-sal. O Brasil é hoje acho que está nos jornais a Bloomberg esse final de semana publica a fala do CEO da Exxon dizendo que o Brasil fora Estados Unidos é o principal país alvo é o mesmo dos noruegueses é o mesmo dos anglo-belgas anglo-holandeses a própria Shell e assim por diante mas mais importante que isso Brasil está buscando petróleo a 8 km de profundidade a 6 dólares o barril hoje pode chover canivete que ainda é absolutamente competitivo está posto não volta para trás se isso não fosse suficiente esse petróleo sobe com gás associado de primeiríssima linha na ordem de 30% do volume que é tirado desses poços se isso não fosse suficiente cada poço do pré-sal são quase 66 metros cúbicos milhões de barris dia um poço vocês terem uma ideia o poço convencional de águas profundas quando é 10 é muito pré-sal são 66 e batendo recordes a cada novo poço é uma singularidade não volta para trás isso irá gerar um crescimento substancial e por que não dizer uma reindustrialização do país se isso não for suficiente esse gás ocorre na frente de São Paulo Rio de Janeiro Paraná e Santa Catarina das regiões mais industrializadas do país alguma coisa muito importante tem que acontecer no país nessa próxima década está absolutamente nas nossas mãos é assim que eu vejo o que está acontecendo no país legal André sempre muito bom ouvir o André falar com essa perspectiva além do conhecimento do otimismo realista mas otimista Mário e o setor de educação o que você pode falar para a gente boa noite a todos e a todas queria primeiro agradecer ao Charles e ao André o convite foi incrível estar aqui com a KPMG trabalhamos com a KPMG nos nossos projetos mais importantes da nossa companhia nós somos uma empresa de educação básica nós formamos os cidadãos que estarão dentro de alguns anos em toda em toda indústria brasileira no comércio enfim toda a tecnologia então de certa forma o nosso negócio é o desenvolvimento humano talvez o nome somos não seja tão conhecido porque o nome da holding mas muitas das marcas que a gente administra de educação também são centenárias uma delas a editora Saraiva tem 106 anos o ângulo completa no ano que vem 70 anos eu tenho certeza que acho que quase todo mundo aqui na sala em algum momento da vida estudou com pelo menos um livro da Ática ou da Cipione ou da atual ou leu a coleção para gostar de ler enfim é isso que a gente faz a gente administra escolas próprias são 56 escolas espalhadas pelo país a gente portanto é um negócio bitucinha a gente vai direto ao aluno e a gente serve a todas as outras escolas do Brasil sejam escolas públicas ou privadas por meio das nossas publicações metodologias tecnologias é incrível encontrar o André aqui fomos colegas na Polia há 30 anos não nos víamos ele é meu calouro na Polia acabei de ter uma aula sobre energia com ele esse é um exemplo do que a educação faz na nossa empresa a gente tem a gente enxerga o Brasil como um mar gigantesco de oportunidades eu acho que todo mundo aqui pelo menos uma vez por semana fala que o problema do Brasil é a educação sim ou não que o problema da produtividade do Brasil é a educação então a medida da nossa oportunidade é a medida do diagnóstico que todo mundo aqui na sala faz das deficiências educacionais brasileiras eu me permitiria comentar com vocês que muitas vezes nós aqui que eventualmente temos filhos na rede privada nós não conhecemos que também na rede privada brasileira nós temos gaps muito grandes a preencher num exame internacional chamado PISA que mede jovens de 15 anos eles não precisam ter terminado o ensino médio é sempre feito aos 15 anos de idade o Brasil ocupa uma posição bastante na rabeira do PISA e os nossos melhores alunos são piores que os piores alunos do Vietnã os nossos melhores alunos que em geral vêm das escolas privadas são piores que os piores alunos da Polônia então nós precisamos trabalhar muito para esse Brasil oferecer uma educação de qualidade não só na escola pública mas também na rede privada esse é o tamanho da oportunidade que a gente tem como companhia todo mundo aqui elege educação elege treinamento elege a capacidade de formar melhores profissionais dentro das suas empresas como uma prioridade a gente se enxerga como parte desse enorme desafio Charles eu até fiquei muito feliz quando me entrevistaram para perguntar sobre resiliência porque aí vem uma outra contribuição gigantesca que as empresas de desenvolvimento humano podem deixar para um país é bastante interessante porque dentro do mundo da educação a gente chama isso de competências socioemocionais o Brasil ele sempre foi muito focado nas competências técnicas eu explicava para o André na nossa salinha antes de vir para cá durante um período que eu trabalhei com o Paulo Renato Souza que foi ministro da educação ele dizia que o maior arrependimento da vida dele foi chamar o colegial de ensino médio e quando ele batizou o ensino médio de médio o médio está no meio ele não é nada em si o ensino médio se você pensar ele não presta para exatamente nada aqui no Brasil o ensino médio existe para o aluno ir para o ensino superior diferente da Alemanha em que o ensino técnico ou profissionalizante ele traz uma profissão ele traz a capacidade de se autossustentar e investir na sua própria carreira no Brasil não o ensino médio ele serve para entrar na faculdade e a nossa escola foi ditada pela universidade a nossa escola foi inventada por um assunto chamado vestibular hoje ele é um pouquinho mais flexível chama Enem mas é um gigantesco vestibular com alguns milhões de alunos então a nossa escola só pensa em características técnicas o socioemocional é a novidade nós precisamos produzir jovens capazes de se comunicar que embora venham trabalhar de bermuda ou pensem bastante no seu cachorro ou que você precise chamar como meus filhos é mais fácil chamar para jantar pelo WhatsApp do que ficar gritando embora tudo isso mas eles precisam ser mais comunicativos eles precisam ser mais resilientes eles precisam ser mais criativos mais inovadores dentro do nosso da nossa profissão falar de inovação é falar de um processo cognitivo mais sofisticado que existe inovar é o inverso de lembrar o processo cognitivo mais simples que existe é lembrar de alguma coisa qualquer um aqui lembra de uma série de coisas inovar é depois de lembrar conectar resolver problemas resolver problemas complexos até inovar então toda vez que a gente fala de inovar na empresa de inovar na sociedade a gente precisa ter um grupo de pessoas que foram capacitados ao longo da vida para desenvolver processos cognitivos tão complexos como inovar é mais ou menos como a gente querer ter músicos que além de serem ótimos instrumentistas eles também sejam capazes de criar uma nova música é fácil entender na música e inovação é isso quando a gente fala do cérebro então a gente enxerga que a nossa empresa tem um papel importante dada a amplitude nós servimos hoje no Brasil a 80% dos professores do país estamos em pelo menos 75% das salas de aula a gente tem que lutar por uma educação melhor por uma educação que não preze apenas pelas competências técnicas mas que insira as competências socioemocionais que traga muita tecnologia de fora do mundo da educação acho que também todo mundo aqui já ouviu falar de grandes educadores como Valon Vigotes que Piaget talvez seja o mais conhecido de todos Foucault Paulo Freire todos foram espetaculares expoentes do mundo da educação mas hoje a fronteira da educação chama neurociência todos eles imaginavam como o nosso cérebro aprendia hoje nós sabemos nós vemos o nosso cérebro aprendendo e a gente precisa ser um veículo de trazer as lições da neurociência para dentro do mundo da educação compreender que o cérebro desse jovem da geração X ele é um cérebro que ao mesmo tempo que é super conectado com tudo ele é absolutamente disperso de quase tudo vocês ficariam chocados ao saber que um adolescente hoje médio do Brasil consegue se concentrar apenas sete minutos em alguma coisa e eles vão todo dia para uma escola em que as aulas têm 50 minutos ou vão para uma faculdade em que as aulas têm 150 minutos ou 120 minutos e ele se concentra sete quem tem filho adolescente aqui gente levanta a mão bom vocês sabem do que eu estou falando a diferença é que nas nossas escolas eu tenho que lidar com 50 igual aos filhos de vocês não é fácil mas é uma tremenda oportunidade então a gente tem uma oportunidade como país a gente tem um desejo um desejo da sociedade civil por uma educação melhor uma regulação que melhorou muito acho que vocês já ouviram falar da reforma do ensino médio a reforma do ensino médio a partir de 2021 ele tenta trazer uma arejada para o ensino médio para que a gente possa trazer disciplinas profissionalizantes disciplinas técnicas essencialmente para o jovem se apaixonar por uma coisa difícil num momento difícil da vida dele a regulação talvez seja um dos grandes assim como a neurociência a regulação e a demanda social acho que são os grandes ventos a favor da nossa empresa embora eu não tenha o privilégio de crescer 100% desse ano para o próximo viu André fiquei morrendo aqui de dor de cotovelo mas uns 20 a gente cresce 20 também está muito bom 7 minutos então 7 minutos vou conversar com os meus filhos que às vezes a impressão que eu tenho é que é bem menos do que isso eu vou passar para o segundo segundo bloco e queria que eu vou começar com você mas antes eu queria só dar um testemunho a Elisabeth no estudo no nosso CEO Outlook ela fala bastante sobre a importância do uso de Big Data de inteligência artificial e de como isso tem transformado o setor farmacêutico e o Pablo ele falou na questão da disrupção sobre os profissionais devem tomar a iniciativa devem ter ownership no processo de inovação então eu queria que você comentasse essa frase colocada pelo Pablo no estudo em relação aos profissionais terem essa iniciativa de trabalharem com inovação legal Coutinho bom prazer estar aqui com dois grandes executivos e amigos o que eu acho Coutinho o CEO 74% dos CEOs responderam que o maior processo de inovação virá dos profissionais das empresas desde que eles sintam tranquilidade talvez em expressar suas ideias e ter eventualmente algum erro no caminho sem sofrer consequência eu concordo 100% com o Pablo mesmo porque quando a gente fala nós tomamos a decisão de ter um processo de inovação centralizado a gente chama esse processo de lighthouse lighthouse aliás talvez fazendo uma conexão com a primeira pergunta a KPMG ou empresas do tipo da KPMG são sempre vistas como uma empresa prestadora de serviços de auditoria de consultoria de assessoria tributária mas na verdade esses são os meios que a gente usa para transformar conhecimento em valor o que a gente tem percebido e André você vai lembrar da nossa conversa e você foi muito gentil em mencionar a Lipe aqui é que com os anos passando a gente começa a perceber que você não domina mais todos os assuntos e nem vai conseguir dominar então o ecossistema onde você junta a empresa junta um ecossistema de startup junta logicamente a nossa competência que está com os nossos funcionários faz com que esse processo criativo ocorra a minha preocupação quando eu olho a nossa empresa que é transformar conhecimento em valor com base nas experiências e nos estudos que a gente faz talvez a minha preocupação é assegurar que as empresas tenham processos similares também que façam com que ambientes que juntem a educação que juntem o treinamento que juntem a expertise talvez a conexão internacional façam com que isso tudo ajude a inovar ajude a formar melhores profissionais melhores produtos a crescer 100% também fiquei com dor de cotovelo agora viu acho que todos aqui nessa sala mas olha só isso eu tenho certeza que não veio de graça isso veio de uma de uma profunda inovação e disrupção dentro dos próprios negócios recomendo todos gastarem um pouco mais de tempo com o André para ele explicar o que é o fleet of ships e tudo que vocês inovaram em termos de organização mas eu indo diretamente eu concordo 100% com o Pablo que é você estabelecer um ecossistema onde várias ideias várias pessoas conseguem transformar processos em coisas melhores muito bom André quando foi entrevistado você fez a seguinte afirmação de que disrupção para você é estar perto dos clientes e que proximidade é fundamental para identificar os riscos de disrupção queria que você explicasse essa questão de proximidade dos clientes para nós empresa de consultoria auditoria também é core é fundamental na nossa estratégia mas você citou isso achei muito curioso queria que você explicasse para a gente deixa eu contar uma historinha que talvez ilustre essa situação e um pouco de como é que essas coisas pegam a gente completamente sem retaguarda sobre um certo aspecto a gente tem até motivado pelas conversas que a gente tem vem fazendo com vocês e tudo a gente tem adotado criamos espaços dentro da própria Simens a gente ainda não foi criar fora alguns a gente está começando a fazer a querer fazer dentro dos espaços abertos de inovação mas aquela coisa de começar a fazer dentro de casa primeiro são hackathons para com clientes convidando gente de fora terceiros em especial voltado para IoT obviamente automação sistemas digitais e robótica e assim por diante esse hackathon especificamente esse hackathon especificamente era para um cliente um enorme cliente de manufatura faz grandes máquinas especificamente sobre manufatura aditiva impressoras 3D e o uso de IoT para o controle de manufatura disso seja algo relativamente elaborado aí abrimos o hackathon são vários parceiros basicamente ligados ou não diretamente a gente e tal e aí num dado momento fui lá boas-vindas boas-vindas parceiro A parceiro B parceiro C tem a mãe e um menino de 12 anos falei oh my god o que aconteceu muito prazer que a senhora está fazendo aqui pois é eu trouxe meu filho falei mas pois é ele faz esse tipo de coisa desde os 9 e aí é sênior já é sênior sobre IoT em processos de manufatura aditiva em manufatura de grandes máquinas no Brasil e o menino estava lá eu falei well ok let's go boa sorte boa sorte competidores e tal o menino ganha a competição é uma singularidade aí ele falou olha é um menino que gosta de matemática sempre ele se ele acha a escola slow I wonder será por que e ele ele tem uma capacidade de programação e codificação alta interpreta bem explicando direito qual o problema ele resolve well tá certo então que bacana quando é que ele se forma como é que faz para trazer esse é o tipo de susto que a gente está vivendo esse é o tipo de susto que a gente está está vivendo e é uma é uma transformação completa do jogo e obviamente além do que dos outros especialistas que estavam lá três já conheciam ele ou seja o pessoal mais velho de 15 14 bem mais velho mais sênior aí acho que esse é um jeito de responder do que é que está acontecendo e como é que a gente repensa completamente a a forma de 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 endereçar a resolução de problemas imagine que para uma situação dessa você tem que ter proximidade suficiente do cliente para o cliente falar ok ok que bom que vocês trouxeram essa esse menino que bom que vocês abriram a companhia para né uma empresa relativamente tradicional e assim por diante você tem que entender exatamente que problema você está resolvendo o cliente tem que ter a confiança trust eu acho que é a palavra singular de que você está lá para resolver um problema sério e você vai empreender os melhores esforços para isso acontecer é sobre isso é ter essa proximidade suficiente para falar cliente é 12 anos mas tudo bem para você também legal foi um ótimo exemplo obrigado por compartilhar Mário eu também peguei uma frase tua no estudo sobre disrupção disrupção se planta e colhe todo dia com o nome de evolução é então eu juro para vocês que particularmente eu tenho um pouco de alergia com a palavra disrupção eu acredito que muita gente tem um esforço desmedido tentando ter aquela sacada genial que vai mudar todo o jogo e fica quase nesse conto da sereia e esquece de melhorar um tanto todo santo dia é isso nessa geração esse rapaz que você acabou de mencionar a gente vê muito em escola aliás o sujeito que menos se encaixa na escola hoje em dia é o aluno mais brilhante porque a escola é um modelo econômico feito para você educar grupos nenhum pai tem condição de pagar um ensino particular para os filhos então a escola é feita para o aluno médio o aluno ruim você sempre dá atenção para ele você dá tanta bronca que 12 anos depois você lembra o nome dele o aluno médio tem chance de passar 12 anos da vida escolar dele e ninguém nem saber o nome dele e o aluno muito bom é o sujeito que definitivamente não se encaixa porque ele está tão à frente daquele espaço que está acontecendo que é difícil e uma característica destes jovens que chegam ao mercado de trabalho nas empresas de vocês querendo usar bermuda é que todos eles não têm a mais remota dúvida que eles são o Bill Gates da geração deles aliás Steve Jobs e Bill Gates eram um bando de frouxos porque perto do que eles vão fazer vocês não têm ideia e fica uma luta insana tentando achar qual é aquela sacada que vai mudar todo o jogo eu particularmente como a matéria-prima do meu trabalho é o cérebro o cérebro não funciona ele não evolui naquela tua curva de agilidade Charles eu estava olhando e falando caramba a curva de evolução do cérebro humano está abaixo da do governo para você ter ideia o nosso cérebro pessoal ele tem uma capacidade limitada de lidar com informações de lidar com emoções do ponto de vista emocional o nosso cérebro é reptiliano ainda a gente reage a emoções e a desafios emocionais por isso falar de resiliência de habilidades socioemocionais então de fato eu acredito André que a gente precisa melhorar continuamente na nossa profissão o fato de que a gente tem uma série de plataformas que o aluno pode estudar com o celular está nos ensinando todo dia alguma coisa eu vou dar dois exemplos para vocês bastante interessantes mas eu vou fazer uma pesquisa aqui primeiro quem acha quem aqui da sala acha que os alunos brasileiros estudam domingo das 10h meia-noite levanta a mão olha pouquíssimas pessoas acham isso vou fazer uma afirmação para vocês numa das nossas marcas que é o Angulo a gente tem uma plataforma de aprendizagem que é usada cotidianamente por 350 mil alunos e o segundo horário que eles mais estudam é domingo das 10h meia-noite porque o aluno brasileiro não deixa para a última hora ele deixa para depois da última hora sim ou não? da minha geração falava-se quando tocava a música do Fantástico o pessoal parava para fazer alguma coisa exatamente agora então veja como faz sentido agora se nós não soubéssemos isso nós não saberíamos por exemplo que para determinados recortes de aluno a melhor hora de você colocar um exercício desafio para desenvolver competências mais elaboradas é exatamente aquela porque é ali que ele está conectado este é um exemplo de como a gente pode evoluir é uma disrupção saber que o aluno estuda das 10h da meia-noite não mas é uma ótima evolução você saber que horário ele está conectado um outro exemplo bem interessante uma parceria que nós temos com o Innovation Lab de Harvard é o uso de sensores hoje nós já temos alguns sensores ainda em fase experimental são tiaras chama headbands que você põe na cabeça do aluno se conecta com o celular eu sei se ele está se concentrando eu sei se ele está deprimido eu sei se ele tem autoestima eu sei que horas acabou a concentração dele então esse é um exemplo incrível por exemplo se todos vocês aqui estivessem com headband eu lecionei química 16 anos eu posso olhar para vocês e ter uma ideia se vocês estão pelo menos olhando para mim mas se isso aqui é missa de corpo presente que você só está olhando para mim eu nunca soube em química é relativamente comum a missa relativamente era de corpo presente temos aqui o André e eu que acho que somos os únicos da sala apaixonados por química fomos fazer engenharia química não é muito comum isso mas por meio dos headbands eu sei se eu sei se a turma está absolutamente entediada e se a turma está absolutamente entediada eu preciso mudar a dinâmica daquela aula nenhum professor do mundo soube isso até hoje nenhum professor do mundo soube olhando para um aluno convivendo com ele às vezes anos da vida se ele era um quadro depressivo existem ondas cerebrais que são absolutamente identificáveis e a gente pode contribuir com o jovem muito antes de ele começar qualquer coisa mais séria então para mim isso é evoluir ah Guil mas puxa usar headbands é a disrupção eu acho que não ela é uma evolução contínua de uma série de tecnologias nós decidimos usar dentro de uma outra tecnologia e a gente vai evoluindo e aprendendo com eles e o Big Data vai ajudar o próximo aluno é essa a ideia posso fazer um comentário lógico claro espetacular mas eu acho que tem uma disrupção acho que você está fazendo uma disrupção nos outros quem não está usando e ninguém lembra do segundo a pessoa que pousou na lua todo mundo vai lembrar que vocês estão fazendo isso pela primeira vez então eu concordo com você pelo menos nessa sala todo mundo eu não vou esquecer André eu queria só falar mais uma coisinha aqui o André Clark nós tivemos um caso tão parecido com o seu a gente estava resolvendo o problema de um cliente para subir uma montanha de dados que era um tetabyte um negócio volumosíssimo para a nuvem e a gente tinha todos os engenheiros que você pode imaginar tudo pensando e logicamente nós temos um programa como qualquer empresa de menor aprendiz foi muito similar a pessoa falou o que vocês estão fazendo você quer participar lógico vem aqui aí ele falou posso tentar no dia seguinte estava resolvido e aí a gente começou a dizer se você encontrar um cara de lancheira no elevador cumprimenta ele pode ser seu chefe certamente eles acham que pode nas entrevistas eles já e para essa geração esse ano quem ganhou o prêmio de melhor advogado advogada do ano lá dos nossos prêmios foi estagiária com um magnífico projeto de uso de inteligência artificial para eficiência e assim por diante neste grupo para manter esses caras felizes lá na sua na sua torta de papéis do CEO o principal e que mais demanda do CEO hoje CEO quer dizer Chief Entertainment Officer porque haja entretenimento para essa moçada seguir e fazer e a hora que você inventa vixe Maria assim entreter esse é o nosso acho que principal papel nesse momento essa foi boa bom e agora o terceiro bloco é sobre resiliência dos negócios e do papel do CEO acho que vou passar para você com essa do entertainer você disse o seguinte que para nós resiliência é o negócio então que você vive isso a todo momento acho que você podia emendar com o tema que você acabou de abordar eu acho que essa é uma discussão fundamental como CEOs no Brasil eu queria trazer essa essa questão porque alguns elementos de resiliência se colocam a todo momento e a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro primeiro todos nós CEOs brasileiros aprendemos que sem Estado não tem capitalismo não é sobre esquerda ou direita é sobre um Estado funcional e é isso que a gente está ajudando a reconstituir no Brasil sobre as questões desde as questões de combate à corrupção que não voltam mais está certo a corrupção sistêmica em larguíssima escala não voltará mais apesar de termos grandes trabalhos à frente ainda para fazer mais do que isso se a gente olha o que está sendo reconstituído é a nossa capacidade de dialogar com o Estado típico empresariado brasileiro começa a repensar como é que a gente consegue dialogar com o Estado o que está sendo refeito são as funções básicas de Estado que se perderam e o Brasil tem excepcionais profissionais de Estado isso está sendo refletido a todo momento há um tempo atrás lá no começo do governo a mídia estava super preocupada com a utilização de militares nos escalões mais técnicos do governo e a interpretação é a seguinte imagine uma companhia que precisa reestruturar seus processos e recebe uma injeção de profissionais por volta de 350 deles isso no governo federal que tem mestrado no mínimo ou doutorado nas áreas de Estado que são necessárias infraestrutura monitoramento satelital energia planejamento energético planejamento estratégico e assim por diante é isso que aconteceu no Brasil é isso que está acontecendo vai rapidamente o Estado vai voltar para a gente empresário e vai perguntar bom o que mais a gente precisa fazer e a gente vai ter que estar organizado para responder isso de forma absolutamente estruturada republicana e dialogar com esse Estado segunda coisa que está acontecendo a gente observa isso às vezes com certa preocupação mas eu observo isso de forma bastante positiva a preocupação de ter um presidente da república irrelevante e um congresso e um senado absolutamente atuante e que está fazendo as coisas isso é uma evolução é muito importante agora nós vamos ter que aprender a falar com esse congresso eu vou dar um exemplo 5G todo mundo sabe que em 2020 ocorrerá o leilão das bandas 5G no Brasil 5G não é sobre mais um G 5G não é sobre não é sobre celular não é sobre celular todas essas empresas que a gente discute que estão desafiando os estados nacionais google facebook whatsapp uber e assim por diante estão desafiando a talvez a governança global nasceram no mundo e nasceram por causa de 3G e 4G 5G é sobre as coisas é sobre o carro falando com o poste é sobre a plataforma de petróleo que é autônoma é sobre a fábrica autossuficiente é sobre o drone absolutamente manejável a quilômetros e quilômetros de distância é sobre o combatente absolutamente virtual é sobre as coisas é sobre a indústria imaginem qual é o tamanho do desenvolvimento que nós vamos ter com esta nova banda e pasmem as operadoras celular não tem o menor interesse na 5G no Brasil nesse momento quem tem interesse é obviamente quem está interessado na digitalização dos seus processos quem está interessado em fazer a sua máquina sua geladeira falar com o freezer do supermercado que fale com o repositor é sobre a integração das cadeias de valor e assim por diante é sobre as coisas é sobre o carro autônomo é sobre esse nível de produtividade que a gente vai ter na nossa economia e nós estamos nós temos que como indústria indústria no lato senso no significado de industry é sobre uma indústria de equipamentos que não vende mais equipamento a gente não vende mais equipamento aliás não vende equipamento com margem a margem está toda no serviço e ela é absolutamente dependente das estratégias 5G os óculos de realidade aumentada que falam e que falam com você põe o óculos e você faz a manutenção de uma máquina ou de um grande projeto com alguém a distância rodam em rede 5G já hoje 4G é lento para isso é sobre o metrô que fala com o cidadão e assim por diante essa discussão de 5G por exemplo está aí e como é que a gente conversa com o congresso vai alterar completamente a nossa indústria e assim por diante ou seja existe o acordo Mercosul União Europeia não é sobre tarifa não é sobre tarifa é um jogo de padrões técnicos e que o setor privado está profundamente envolvido e assim vai é sobre como é que a gente vai fazer compra pública e assim por diante e a gente vai ter que participar dessa essa questão então resiliência do negócio brasileiro esses ventos que sopram de forma aparentemente pouco previsível na verdade é reflexo da nossa falta de participação social relevante como membros da economia como membros do Estado com E maiúsculo a nova lei de proteção de dados cria o incentivo financeiro para a cibersegurança não tenha a menor sombra de dúvida que se a vossa empresa for multada por porcentagem de faturamento o hacker vai sequestrar seus dados e vai te pedir um ransom por aqueles dados caso você não entregue uma fração da sua multa você cria essa questão esse é o momento que nós estamos vivendo a participação social no debate da reconformação do Estado brasileiro é hoje talvez das grandes fronteiras que vão desafiar o CEO no Brasil no mundo a gente está ouvindo a expressão globalismo a expressão o mal que fez a globalização que globalização went too far é verdade a gente vai começar a ver o termo capitalismo inclusivo absolutamente aparecendo como talvez o cornerstone de criar resiliência social dentro dos países dos Estados nacionais é assim a próxima a próxima fase de interação é como é que a gente decide interagir com o Estado que está perdido lá atrás no meio da vontade do consumidor esse mesmo consumidor é votante esse mesmo consumidor ele dá voto as duas coisas se encontram e é como é que a gente vive nesse mundo a gente vai perseguir um negócio chamado capitalismo inclusivo com foco em resiliência muito bom André Crick agora vou perguntar para você e depois a gente termina com o Mário também foi um comentário do Pablo sobre a preocupação dele com a questão da resiliência e do papel do CEO no ambiente tão instável como nós temos no Brasil e na América Latina eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como CEO Brasil e também América América do Sul sobre esse ambiente de negócios eu acho que aqui o André a gente precisa estar sempre preocupado com aquele unconscious bias a gente fala isso muito claramente de diversidade tanto de gênero de raça LGBT de pessoas eventualmente com deficiência mas eu acho que para você trabalhar de uma forma global como o André mencionou aqui você também precisa estar preparado de entender para entender diversas culturas e culturas diferentes e aí a resiliência ela vai muito mais na compreensão no entendimento do nível de maturidade de cada um deles conversando com o Pablo uma outra oportunidade sobre um assunto muito similar a esse que foi como que ele teve o choque ao vir de um outro país para servir a Volkswagen aqui no Brasil que é uma empresa grande e a gente falava exatamente disso de você se adaptar à cultura de você entender a cultura e de você não ter aquele pré-julgamento que talvez seja melhor tradução para unconscious bias em trabalhar dentro da região isso exige também uma resiliência na montagem da estratégia por quê? porque one size does not fit all então você não consegue montar uma estratégia que atenda o Brasil que atenda a Argentina que atenda o México que atenda a Venezuela que a gente tem uma prática que ainda ajuda os nossos clientes que lá tentam operar que é diferente na Argentina que está vivendo um momento difícil agora que é diferente no Chile que tem uma estabilidade um pouco maior então eu acho que o conceito de resiliência ali é muito mais de você compreender o momento que cada país está que as empresas de cada um desses países está entender o nível de maturidade e assim definir a estratégia uma das coisas que eu gostei muito que o Mário falou foi que a gente está absolutamente frenético em tentar fazer disruptura e fazer disrupção e fazer algo absolutamente espetacular que mude tudo na verdade a gente sente isso coisas que aqui no Brasil a gente já não tem mais talvez mercado para atuar em alguns dos países e aqui eu não vou ficar citando o nome eles estão começando com isso então você não pode simplesmente dizer olha esse tipo de coisa não serve mais talvez não serve mais para esse mercado mas eles estão absolutamente necessitados disso em outros países e aí por isso até eu gostei quando eu li a pesquisa e a gente pratica isso na KPMG de você olhar o core o adjacente e o transformacional então não adianta nada você só ficar no IoT apesar de que eu acho que essa é a fronteira que a gente precisa buscar você precisa também reconhecer que algumas coisas básicas que do dia a dia também merecem inovação e também podem melhorar excelente Alice muito obrigado Mário você fez uma menção quando perguntamos sobre a questão da resiliência dos CEOs de que um ponto muito importante é a consciência de que as empresas são feitas para durar comenta um pouco sobre essa sua abordagem em relação a resiliência do CEO acho que tem primeiro acho que tem a resiliência e tem a humildade eu vejo que muitas empresas são absolutamente dependentes da figura do seu CEO acho que qualquer qualquer um de nós aqui ele vai ser tão bem sucedido quanto melhor a gente deixar uma empresa que vai sobreviver a nós eu acredito e realmente outro dia me perguntaram na empresa o que eu queria eu falei eu quero ser irrelevante aqui dentro eu quero que todo mundo aqui o dia que eu não aparecer para trabalhar faça o que tem que ser feito não fique preocupado com discussões laterais acho que as empresas se perdem demais com discussões laterais essas discussões de agenda de costume elas não levam muito a lugar nenhum tem que ter respeito e ponto final a qualquer diversidade então acho que a primeira coisa é o CEO tem que ser incansável em buscar ser irrelevante não buscar ser o farol da companhia particularmente no meu mundo que é o mundo do desenvolvimento humano a gente usa uma frase para a escola que é interessante acho que ela serve para qualquer empresa em escola a gente diz que nenhuma escola é melhor que os seus professores eu acho que é adaptável nenhuma empresa é melhor do que os seus funcionários não basta um funcionário excepcional chamado CEO da companhia todos tem que ser essa luta pela disrupção vai acontecer na medida em que a gente conseguir fazer todo o nosso corpo de colaboradores evoluir se nós temos uma massa crítica de pessoas desenvolvidas para resolver problemas cognitivos complexos a sua empresa é inovadora se você não tem esse grupo de pessoas na sua empresa a sua empresa não inovará e aí provavelmente vai ser atropelada pelo 5G eu estava aqui pensando que coube a minha geração de educadores sobreviver ao papel mas agora eu descobri que eu tenho que sobreviver ao 5G também eu matriculo a menor idade que eu aceito nas nossas escolas elas são 2 anos de idade pessoal imagina que quando eu recebo uma criança de 2 anos de idade eu vou formar ela para qual mundo quando ela se formar com 17 18 anos é tão impossível imaginar qual vai ser o mundo dela quando ela tiver 18 anos que a gente prefere voltar ao básico vamos desenvolver essa criança para que ela seja comunicativa para que ela seja acolhedora para que ela seja resiliente vamos lembrar que na nossa família e nas empresas cuidar de mais é ruim tanto quanto cuidar de menos isso é fundamental desenvolver pessoas você não pode cuidar de mais mas também não pode cuidar de menos então acho que todo CEO que estiver atento ao grupo de pessoas que o cerca e muitas vezes ter a coragem sim de falar assim puxa determinada pessoa para o bem coletivo não se encaixa aqui dentro existe um egocentrismo dessas gerações que é bastante é bastante pronunciado eventualmente a gente conseguir usar isso em prol do coletivo é possível e às vezes não é e às vezes a gente tem que largar a mão de ser o Chief Entertainment Officer para dizer cara vai ser feliz lá no meu concorrente a gente tem que estar atento a isso senão a gente perde um tempo desmedido com pessoas que drenam a nossa energia e eu queria só dizer terminar aqui me coube terminar o painel dizer assim olha eu sou muito esperançoso com esse país acho que o André trouxe uma uma questão super relevante eu estava ouvindo ele falar e falei puxa a gente sempre falou que o Brasil é um presidencialismo parlamentarista mas agora a gente tem um parlamento que resolveu assumir o trabalho que bom que bom que é assim que bom é uma evolução do nosso país eu sou filho de um imigrante italiano que veio para o Brasil em 47 ouviu a aquarela do Brasil fora do Brasil na Itália depois da guerra falou olha eu nem sei onde fica o Brasil mas um país que faz essa música tem que ser maravilhoso apareceu apareceu aqui no Brasil um mês depois e se meu pai tivesse vindo já faleceu há mais de 30 anos se ele tivesse vivo ele teria orgulho desse país orgulho de a gente prender quem a gente prender orgulho da evolução meu pai morreu na época da hiperinflação um primo dele italiano apareceu aqui e falou assim gente como é que vocês conseguem viver com uma inflação de raiz de 2 ao mês você multiplicava dois meses e dobrava o preço das coisas ele falou vocês são muito inteligentes a nota de 10 mil liras na Itália naquela época era a mesma 50 anos e a gente tinha uma inflação galopante como não acreditar que esse país vai dar certo de novo eu acho que a gente tem muitos nós temos um saudosismo de uma época que não foi bem assim muita gente fala assim na minha época no colégio era diferente cara era diferente o que? que opinião você podia dar na escola que você estudou? na minha a minha opinião era sempre concordar com o professor e o diretor sucedi sucedi um primo mais velho que ainda pegou palmatória na escola e o pessoal reclama da escola de hoje então eu acho que a gente tem o nosso papel essencialmente é inspirar as pessoas garantir que elas estão se desenvolvendo e aproveitar esse país aqui que de fato é espetacular eu acho que os problemas que a gente convive hoje eles são absolutamente solucionáveis a escala de tempo humano não é a nossa demora algumas gerações mas acho que a gente está no caminho certo e é regular as velas para aproveitar esse evento a favor muito bom Mário então quero encerrar aqui o painel agradecendo demais a contribuição do Mário do Charles e do André por favor uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas muito obrigado temos aqui uma lembrança não temos uma lembrança da KPMG para o Charles curiosamente não temos isso é uma discriminação discriminação obrigado Mário Mário obrigado André muitíssimo obrigado 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 bom dando continuidade então o Charles falou sobre a pesquisa CEO Outlook tivemos esse painel entendo que todos tenham achado muito interessante de muito valor agregado contribuído demais com as nossas decisões que temos que tomar nas nossas empresas e agora teremos mais um momento muito importante aqui do evento que é a palestra do Ricardo Amorim que está ali Ricardo vem para cá trocamos obrigado vamos lá muito obrigado muito obrigado deixa eu só checar me falaram que estaria por aqui o passador de slide maravilha está aqui obrigado bom gente é um prazer estar aqui com vocês e ficou extremamente interessante eu tive a sorte de entrar logo depois desse painel e particularmente as palavras finais do Mário acho que elas tem muito a ver com o que eu vim trazer aqui na hora que a gente fala de resiliência brasileiro é resiliente por definição a gente foi treinado no campo de batalha para desenvolver a resiliência não é que a gente nasceu resiliente todos nós nos tornamos em particular líderes brasileiros tem essa característica eu tive a sorte o prazer e a honra de ter trabalhado durante 10 anos no mercado financeiro em Nova York em Wall Street e uma coisa que me chamava atenção era algumas das habilidades nesse caso particularmente dos executivos financeiros brasileiros porque tinha tanto executivo brasileiro e argentino bem posicionado em Wall Street e de repente eu parei para pensar e falei é óbvio por quê porque a gente foi treinado no pior campo de batalha possível a gente aprendeu a desenvolver habilidades que os outros não tiveram a chance na largada a gente não era melhor do que eles só que a gente teve tanta porrada a mais que você acaba desenvolvendo algumas habilidades incluindo resiliência a contrapartida que eu faria disso aqui é o seguinte se tem uma habilidade que eu acho que nos falta no Brasil e que eu acho que paradoxalmente numa era de transformações maior é mais importante é planejamento a contrapartida de ter vivido num país onde as coisas mudam o tempo inteiro e mudam muito rápido e mudam de forma mais inexplicável possível é que a gente encurtou os horizontes de planejamento e aí eu queria pegar o ponto também que o Mário colocou aqui quando ele disse eu estou preparando uma criança de dois anos para um mundo que eu não sei qual é eu acho que não dá para concordar mais com isso mas a contrapartida que eu vejo disso daqui quando a hora que ele fala de valores e eu estou completamente de acordo também é que o que a gente sabe a gente não sabe que mudanças virão a gente sabe que as mudanças acontecerão o que significa que a gente está preparando ou deveria prepará-los eu acho que vale a mesma coisa para as empresas e essa é a razão de eu ter pegado esse gancho para um mundo que a gente sabe que vai ser diferente e acho que uma pergunta em um dos papéis do Chief Entertainment Officer eu acho que tem um Chief Education Officer porque parte de uma das coisas que a gente tem que fazer dentro das empresas é exatamente criar a cultura que vai levar a empresa a estar preparada para um ambiente que será a mutante tendo dito isso tudo eu quero encaixar no que me trouxe aqui hoje e o que me trouxe aqui hoje é basicamente em primeiro lugar explicar por que o Brasil viveu a pior recessão da sua história mas por que isso já ficou para trás não é que vai ficar já ficou faz 10 trimestres que o PIB brasileiro cresce e mais do que isso eu quero explicar porque eu acredito que há uma chance substancial de que a gente tenha uma aceleração desse crescimento quais são as condições para que isso aconteça e como isso se encaixa nesse processo de maior inovação e transformação que a humanidade já viu e que eu estou convencido que vai se acelerar ele vai se acelerar porque todos os componentes que explicam as mudanças tecnológicas e também sociais e por consequência de comportamento de consumidor que estão acontecendo tem todas as razões para se acelerar não vou entrar muito a fundo nisso mas só para dar uma leve pincelada por hora eu queria dizer o seguinte inovação nasce na minha cabeça fundamentalmente de três fatores o primeiro fator é não ter inovação sem ideia diferente por que agora tem mais do que nunca em primeiro lugar porque a gente tem acesso a informação como nunca a internet permite que eu entre agora puxo do meu bolso e pego o que um cara fez em Tixeramubim o que um outro fez em Xangai o que um terceiro fez em Islamabad e a partir dessas três ideias diferentes eu aqui em São Paulo crio uma quarta completamente diferente que sem ter acesso ao que eles pensaram eu não pensaria essa quarta ideia esse é o primeiro ponto segundo a mudança de como a gente que acho que foi o ponto que o Mário colocou de aceitar as diferenças e por consequência quando a gente começa a aceitá-las a gente começa a ver que elas podem adicionar coisas novas facilita esse processo mas tudo isso fica na ideia não virou negócio para virar negócio você precisa transformar isso em realidade e aí eu acho que tem um componente de tecnologia de 20 anos para cá que facilitou demais estou falando fundamentalmente de quando as coisas vão para a nuvem que todo o resto o 5G vai acelerar isso aí e muito mas já antes disso tecnologias que antes eram caríssimas disponíveis só para grandes empresas a custos muito altos e por consequência que limitavam quem poderia fazer algumas coisas se tornarem realidades aquela história do menino na garagem hoje é mais verdade do que nunca foi porque o menino na garagem hoje tem acesso a coisas que antes só eram disponíveis para o cara que mandava no mundo hoje não custa uma porcaria está no bolso dele e aquilo faz com que da ideia para o negócio seja mais fácil do que nunca e tem o último componente que se chama dinheiro a gente tem os países ricos vivendo a pior crise econômica da história em 2008 e a consequência disto aqui é taxa de juros próxima de zero nos Estados Unidos negativa no Japão e na Europa que faz com que todo mundo tenha que correr atrás de uma forma de rentabilizar um pouquinho mais do que isso na prática financiamento para novos negócios para novas ideias nunca houve tanto nunca foi tão barato quando você junta os três a quantidade de inovação que vem vem com tudo e os dois primeiros na minha opinião só vão aumentar seja mais gente conectada o 5G não só vai conectar mais gente mas vai conectar as coisas todas o que só vai acelerar esse processo também ainda vem inteligência artificial no meio disso aí que também vai acelerar e aí você junta com o último aspecto que é o único que eu vejo que pode temporariamente eu acho que esse ponto é importante eu quero levantar mais para frente com mais detalhes secar é disponibilidade de capital temporariamente acho que taxa de juros vai ser baixa no mundo por muito tempo por razões demográficas basicamente população envelhecendo ela tem que poupar mais poupança maior significa oferta de dinheiro porque custo de dinheiro é que nem qualquer custo de qualquer outra coisa é oferta e demanda se tem mais gente oferecendo poupança e menos gente tomando dinheiro emprestado o resultado dessa brincadeira é taxa de juros global mais baixa vale no Brasil vale no resto do mundo isso veio para ficar só que temporariamente quando o mundo vive recessões o dinheiro seca some e eu acho que a próxima talvez não esteja muito longa falando disso tudo queria voltar para o Brasil e falar do seguinte o Brasil estou de acordo está tendo um monte de processos melhores por que isso não fica claro? porque no meio do caminho a gente está vivendo isso aqui tem muita coisa nova acontecendo incluindo o que não necessariamente precisaria ser diferente o governo novo parece que veio para mudar tudo inclusive o que não precisava mudar e uma das coisas na hora que fala do papel do congresso antes de mais nada vamos dar uma passo para trás início final do ano passado vamos ser franco aqui o que aconteceu foi o seguinte teve um momento de euforia no Brasil porque simplesmente pelo que não aconteceu falou escapamos do Ciro e do PT ufa agora o Brasil vai agora o Brasil vai o problema é que o ano começa e a metralhadora do Bolsonaro atira para tudo quanto é lado é tiro para todo lado incluindo o congresso inteiro mudou a relação com o congresso acabou de tomar lado a cá porrada no presidente da cá aliás eles podem brigar o quanto quiser mas precisava brigar pelo tweet mas aí vai isso aí fala e agora mas pera tem um problema o Brasil tem um detalhe se a gente não faz a reforma da previdência vem uma crise fiscal aí e com a crise fiscal daqui a alguns anos vai ter uma crise econômica séria qualquer dúvida é só ver o que está acontecendo na Argentina e com essa briga toda será que a reforma da previdência vai andar porque se não andar o problema vai ser grave na dúvida sabe aquele projetão aquela fábrica nova aquele investimento de um bilhão de dólares que vai fazer manda para a gaveta vamos esperar vamos ver no que dá resultado do primeiro trimestre do ano depois de oito que o PIB estava crescendo no primeiro ele andou de lado caiu 0,1% no final do segundo começou a ter alguma sinalização não parece que vai não sei não mas parece que vai já dei uma aceleradinha pá julho a reforma é aprovada em primeiro turno na câmara com muito mais voto do que se imaginava e ela será aprovada e diga-se de passagem isso me lembra uma conversa que eu tive muito no começo do ano porque eu falava todo mundo vai me perguntar Ricardo você acha que no meio disso aí essa reforma da previdência vai passar e eu falava achava acho que sim acho que sim porque acho que a discussão já está tão avançada faz três anos que a gente discute isso aqui teve algumas mudanças no congresso que acho que vai passar mas de quanto vai ser essa economia eu não sei porque cismaram na economia de dez anos então o número que importa era o de dez anos eu não sei porquê porque a economia é crescente ao longo do tempo todo mundo fala não um trilhão é um trilhão em dez anos em vinte são quatro porque isso vai crescendo ao longo do tempo mas tudo bem quanto vai dar essa de dez anos e eu falava não sei mas acho se eu tivesse que chutar eu chutaria entre seiscentos oitocentos mas você é muito otimista não tem a menor chance de acontecer você está louco não vai dar muito mais do que eu que sempre era o otimista na conversa sempre eu era o otimista vai dar mais do que eu achava onde eu quero chegar com isso aqui é que apesar daquela bagunça toda o que tem que avançar do ponto de vista econômico está avançando fundamentalmente se a gente olhar o buraco que o Brasil se meteu ele foi consequência do ponto de vista econômico ele foi consequência de três grandes desequilíbrios macroeconômicos primeiro grande desequilíbrio macroeconômico era inflação ao longo dos anos Dilma a inflação saiu de controlada para três vezes mais alta do que ela era no começo segundo problema foi contas contas externas o ex-ministro da fazenda Guido Mantega herdou um país que tinha um superávit na balança comercial de produtos manufaturados de 10 bilhões de dólares oito anos depois quando ele foi embora nós tínhamos um déficit na balança comercial de manufaturados de 120 bilhões de dólares como é que a gente chegou lá muito estímulo para consumo o que por si só não tem absolutamente nada errado só que toda a moeda deveria ter dois lados a nossa não tinha o lado de estímulo a produção zero resultado você estimula as pessoas a consumirem ainda mais crédito elas consomem elas compram elas compram as empresas vendem as empresas vendem vão contratando mais vão contratando mais chega num momento o desemprego ficar muito baixo o desemprego está muito baixo bom uma das opções de contratação das empresas acabou de se fechar trazer alguém qualificado que não está trabalhando e quer trabalhar não tem só sobrou uma opção traz do concorrente todo mundo sabe fazer isso oferece um salário que é metade do que o cara ganha ele vem trabalhar para você não é isso? não exatamente salários sobem e aí é que faltou a parte do trabalho do lado de estímulo à produção salários sobem mas produtividade não acabou de ficar mais caro produzir nesse país duas coisas acontecem a primeira delas inflação lembra desemprego está lá embaixo as pessoas estão ganhando mais estão com dinheiro no bolso estão comprando e o meu custo aumentou será que eu vou repassar isso para o preço de venda do produto? eu, todo mundo a torcida do Corinthians do Flamengo e do meu Palmeiras deca campeão brasileiro sobem preço resultado da inflação que foi o problema número um resultado número dois não está dando o produto que eu faço aqui no Brasil custa x e o que eu trago de fora? custa meio x fecha a fábrica manda o cara embora resultado disso aqui o cara perde emprego perde a capacidade de consumo crise quem poderia imaginar? era a coisa mais óbvia do mundo é a história da cigarra e da formiga ninguém nenhum país nenhuma pessoa seja o que for pode eternamente consumir mais do que produz isso aqui acaba no inverno eu tenho autoridade para falar isso porque eu falava isso em 2013 e 2014 na época me acusavam que não é porque tem eleição em 2014 isso aqui é motivação eleitoral não é só juntar dois mais dois meu ponto com isso é o seguinte esses dois problemas e essa foi uma das grandes sortes do Bolsonaro foram resolvidos antes dele tomar posse problema de inflação já não existia mais a inflação estava resolvida problema de contas externas também como se resolveram os dois? uma coisa que não teria como resolvê-lo sem chamado recessão o que a recessão faz? ela joga demanda lá para baixo as empresas passam a ter dificuldade de vender e o que acontece com a inflação? cai o que acontece com as importações? cai o que acontece com o custo de produzir no país na hora que o desemprego vai lá para cima e os salários vão lá para baixo? cai moral da história havia três grandes desequilíbrios macroeconômicos herdados pelo governo Temer do governo da Dilma só que dois e a parte fundamental os dois que requeriam necessariamente recessão para serem resolvidos foram resolvidos no governo Temer sobrou um terceiro esse ele não resolveu passou para frente está aqui contas públicas o governo da Dilma gastou o dinheiro que o Brasil tinha e o que o Brasil não tinha e o resultado basicamente funciona igual na empresa o que acontece se sua receita está aqui teu gasto está aqui como é que você financia a diferença? só tem um jeito se chama dívida só que você tem isso num ano no ano seguinte no ano seguinte aí você olha para frente e fala vai continuar chega um momento o teu credor olha para você e fala como é que esse cara vai me pagar? não vai ter condição nenhuma de me pagar funciona igualzinho num país quando isso acontece você tem uma crise de dívida quando você tem uma crise de dívida é o Deus nos acuda talvez o caso mais marcante mais recente próximo ao nosso Argentina na virada do milênio aliás tem outra aí que provavelmente chega no ano que vem mas o fato é lá atrás o que aconteceu o PIB argentino em quatro anos acumulou uma contração de 27% só para colocar em perspectiva o Brasil viveu a mais longa mais profunda recessão da sua história recentemente o PIB encolheu nove multiplica por três e faz vocês estavam tocando o negócio vocês já sabem como foi fácil aqui multiplica por três e faz uma ideia isso aqui é só para dizer o seguinte esta preocupação se resolve no dia que tiver aprovada a reforma da previdência pelo menos por hora por quê? o Brasil vai ter esse ano um déficit fiscal de 139 bilhões a previdência tem um déficit de 400 na hora que eu somo governo federal estados, municípios e INSS a gente arrecadará esse ano 650 bilhões e vai gastar 1 trilhão e 50 bi faltam 400 de onde sai o dinheiro? três fontes primeira dela o que a DRU faz? pega 30% de todos os impostos que a gente arrecadou para tudo escola hospital aeroporto segurança 30% disso aqui você redireciona para complementar os benefícios da previdência na prática é o que acontece com a DRU você pode redirecionar para o que quiser mas na prática para onde eles vão complementar a parte dos benefícios que não são cobertos pelas nossas contribuições fecha a conta? não fecha então aumenta o imposto carga tributária brasileira no ano passado foi a mais alta da história brasileira fechou a conta? não fechou então dívida a dívida não parava de crescer e sinalizando que a gente estava numa trajetória que não era sustentável e aí vem a questão por que a história da previdência é tão importante? não é só pelo tamanho do buraco é que o buraco não para de crescer sem nada ele aumenta em 50 bilhões de reais por ano sem reforma por quê? duas tendências que eu vejo é bom que eu estou aqui em cima então olhando daqui dá para ver bem eu vejo as duas tendências que explicam isso nessa sala e diga-se de passagem as duas são sensacionais para a sociedade brasileira a primeira dessas tendências eu não consigo dizer o número mas há um número bastante significativo de mulheres nessa sala imagine que esse evento acontecesse há 60 anos que é quando a previdência pública brasileira foi criada quantas mulheres vocês desconfiam que haveria nessa sala? pouquíssimas talvez nenhuma a gente parou de cometer um crime que era deixar de usar talento que a gente tem que pode gerar riqueza pode melhorar o país que a gente não usava isso da forma que deveria parar talvez seja uma palavra muito forte mas pelo menos a gente diminuiu muito o crime só que tem um efeito disso aqui nas nossas famílias que por sua vez impacta a previdência para deixar claro eu vou fazer uma pergunta eu queria pedir para vocês falarem alto para eu conseguir ouvir daqui eu quero saber quantos irmãos tinham os avós de vocês nossa é uma boa resposta 18 7 13 ótimo 9 fantástico agora eu quero saber quantos filhos vocês têm 2 3 1 nenhum eu vi nenhum é ele que vai pagar a nossa previdência de quem está nessa sala hoje porque a previdência pública brasileira funciona exatamente assim a nossa geração trabalhar hoje propagada a geração dos nossos pais a dos nossos filhos vai trabalhar a nossa com a entrada na mulher no mercado de trabalho o número de filhos por família cai de 8 para 2 é muito fácil entender é possível com pai e mãe trabalhando a gente ter famílias de 7, 9, 18 filhos como se falou aqui é óbvio que não só que isso determina o número de contribuintes por beneficiário da previdência diga-se passagem essa tendência continua há 60 anos era 8 para 1 hoje são 2 para 1 eu tenho 48 anos fui ver segundo os demógrafos quando eu estiver em 65 esse número vai ser 1,4 para 1 não me pergunte como nasce o 0,4 a parte importante é que essa não é a única grande tendência positiva social mais complicada para a previdência que se vê daqui de cima a segunda delas daqui de cima eu vejo e se tivesse aí embaixo veria a minha própria muito cabelo branco e careca o que aconteceu nesses 60 anos a expectativa de vida da população brasileira aumentou substancialmente fantástico mas não para a previdência uma vez aposentado há 60 anos o sujeito recebeu benefício por na média 8 anos hoje na média 17 anos e meio voltando a projeção dos demógrafos para quando eu tiver 65 25 anos e a expectativa de vida condicional para quem daqui a 17 chegar aos 65 é muito simples gente se a gente não reformasse a previdência o Brasil basicamente estava condenado a quebrar é isso que ia acontecer essa bomba sendo desmontada e esse é o ponto que eu quero reforçar a contrapartida disso aqui é que eu estou convencido que vai chover dinheiro entrando neste país por quê? porque primeiro lugar o mundo tem três grandes grupos de países países desenvolvidos regras do jogo estáveis claras tem um probleminha alguns deles grandes mercados eles não vão crescer por que eles não vão crescer? porque o que determina o crescimento de um país são duas coisas primeiro aspecto crescimento da massa de trabalhadores mais gente trabalhando aumenta a produção pois é só que esses países estão envelhecidos os Estados Unidos era e ainda é em algum grau a exceção mas o Trump está piorando está jogando ele na direção de envelhecer mais rápido ou dificultar a entrada de imigrantes onde a Itália é o melhor exemplo disso aqui onde o que está acontecendo ou em alguns casos vai acontecer em breve é diminuir o número de gente que vai trabalhar e aliás aumenta o número de gente aposentada que tem que ser sustentada mas quem faz um país crescer é quem trabalha segundo aspecto como eles estão na fronteira da tecnologia ele só tem uma fonte de aumento de ganho de produtividade empurra a fronteira para cima inovação é a única agora vamos chegar para os países emergentes realidade dos países emergentes primeiro ponto é a maioria deles o Brasil inclusive ainda não está tão a gente vai chegar no mesmo ponto deles mas no caso brasileiro em relação à média dos desenvolvidos a gente está 15 anos atrasado do ponto de vista demográfico significa que a gente tem mais 15 anos a mais do que eles onde a força de trabalho aumenta antes de cair essa é a primeira fonte de crescimento a segunda inovação é igualzinha mas tem uma terceira como a fronteira está aqui nós estamos aqui simplesmente você pega uma tecnologia que já é disponível no mundo mas que ainda não é aplicada aqui e passa a aplicá-la e você empurra a produtividade para cima com as três fontes é mais fácil você crescer do que quando você só tem uma o que me traz ao seguinte ponto está bom só que o país emergente também tem dois grupos o primeiro deles são 156 países emergentes no mundo a imensa maioria mercados desse tamanhinho deixa eu ser mais específico o que mostra ali é que países em situação fiscal pior vão pior muito bem aqui aliás só para deixar claro isso aqui é o crescimento médio de todos os países das Américas enquanto a Dilma foi presidente brasileira para quem está procurando o Brasil está ali do ladinho da Venezuela mas o que eu queria chamar a atenção é o outro lado do gráfico vamos pegar os países que mais cresceram nas Américas durante esse período eu não vou nem pegar os quatro primeiros porque é covardia Panamá, Bolívia, Nicarágua e Paraguai são minúsculos mas vamos pegar a economia peruana que é um pouquinho maior mas quando eu digo um pouquinho maior a economia dos bairros dos Jardins e Itaim são maiores do que a economia peruana você sabe o Chile que alguém comentou aqui acho que foi o Cric que eu não sei eu sou fã do Chile porque país latino-americano que funciona a gente tem que admirar mas a economia é menor que a da cidade de São Paulo a da Argentina que já é maior é menor que a do estado de São Paulo e eu temo vai encolher agora no ano que vem e provavelmente talvez um pouquinho mais só que é para dizer o seguinte gente países que tem potencial de crescimento e tamanho na minha opinião pessoal são quatro China Índia Brasil Indonésia e estou disposto a discutir com quem quiser a respeito de México África do Sul Nigéria e Rússia então o primeiro ponto é o seguinte qualquer empresa com ambição de liderança global tem de estar no Brasil porque se o cara decidir que ele não vem para o Brasil em qualquer setor se ele decidir que ele não vem para o Brasil e deu um azar e isso aqui deu certo eu sei é muito azar mas vai que acontece se acontecer adeus liderança global é tão simples quanto isso só que tem um segundo fator não é só que o Brasil o cara tem que estar aqui o Brasil está em liquidação por que ele está em liquidação eu vejo isso de duas formas a primeira delas eu faço uma comparação do preço dos ativos aqui como é que eu normalizo isso normalmente o pessoal fala não, preço por lucro você tem todos os dados de bolsa só que eu faço um ajuste eu não trabalho por preço pelo lucro de um ano porque o problema é que o lucro de um ano ele é cíclico você pegou no final do ciclo econômico a economia está bombando o lucro está lá em cima você pegou ao contrário lá embaixo o lucro está lá embaixo isso aqui distorce esse indicador como é que eu faço eu pego o preço dividido pelo lucro médio ao longo de todo um ciclo econômico a fase para cima para ser específico eu começo com a para baixo para baixo para cima eu pego a média disso aqui enquanto está subindo essa média vai subindo também mas enfim preço dividido por lucro pego no Brasil esse indicador e comparo com esse indicador na história brasileira de 1994 até hoje aprendo o seguinte bolsa brasileira hoje em reais não está nem barata nem cara só tem um detalhe e como é que está o câmbio aí eu faço a mesma coisa pego o real dividido pelo dólar ajustado por inflação no Brasil parceiros comerciais últimos 40 anos o que eu descubro hoje o real está 30% mais desvalorizado do que a média histórica então em dólar a empresa brasileira está 30% abaixo do preço histórico se você assumir que é o que aconteceu nos últimos 40 anos que o câmbio vai fazer assim mas que na média se pensar 15 anos para frente a média que a gente vai ter que é o fluxo de caixa que uma empresa brasileira vai gerar e converter na moeda de fora vai ser por um valor parecido com a média histórica pode ser que suba mais agora aliás tem fatores que podem levar a isso mesmo mas as grandes operações de aquisição não são pagas em cash são trocas de ação então vamos ver a outra moeda que está faltando que é o preço da ação vamos pegar as empresas americanas lembrando os Estados Unidos estão no mais longo ciclo de expansão da história e para completar a taxa de juros lá chegou perto de zero o resultado o preço das ações vai lá para cima esse mesmo indicador nos Estados Unidos hoje me diz o seguinte o preço das ações hoje é 110% nos Estados Unidos na média é 110% mais alto do que a média histórica traduzindo o gringo vem aqui comprar um ativo que está valendo 0,7 paga por uma moeda valendo 2,1 você dividiu um pelo outro eles estão comprando no Brasil por um terço do preço histórico espera eu tenho que vir para cá e para completar está de graça é mas espera aí se esse país não aprovar a reforma da previdência ele quebra está bom daqui a um mês esse risco está afastado e aí chegou a questão o que eu estou convencido é vai chover dinheiro a menos que estoure uma crise global lá fora e a liquidez seque e em algum momento isso vai acontecer eu volto nisso daqui a pouco mas isso aqui aliás o que mais me dá certeza disso o ano passado o ano passado o Brasil foi o terceiro país no mundo que mais recebeu investimento direto só ficou atrás de Estados Unidos e China para ser franco eu acho que o ano passado era o último ano da história que alguém deveria investir no Brasil porque o grau de incerteza era do tamanho sei lá eu do que do Everest podia dar qualquer coisa na eleição quem falar que não não eu sabia o que ia acontecer na eleição federal estados congresso é um mentiroso de marca maior ninguém tinha a menor ideia e eu estava diga-se de passagem eu estava completamente enganado mas isso é outra história mas saber não dava para saber o que me diz o seguinte gente se entrar esse investimento todo a gente começa a reverter ou acelera este processo que já foi revertido eu quero deixar claro o seguinte o Brasil viveu um período que foi uma aberração o período dos anos Dilma foi uma aberração vamos deixar isso claro vamos começar comparando com o governo anterior isso aqui não tem nenhuma conotação partidária os dois são do mesmo partido muito bem período Lula em branco expectativas que economistas tinham sai do relatório Focus do Banco Central uma sondagem com mais de 100 economistas em verde o que aconteceu uma exceção duas tendências exceção 2009 está vendo ali que as expectativas em branco caíram e que a realidade foi pior ainda acho que uma forma de dizer isso é esperamos marolinha tomamos tsunami mas eu preciso reconhecer que o Lula estava certo num ponto ele dizia e tinha razão que aquilo foi causado por uma crise internacional foi mesmo exclui o ano da crise internacional tira 2009 ali da tua visão você vê duas tendências está vendo que as bolinhas estão subindo as expectativas eram cada vez mais altas por quê? pela segunda tendência as surpresas todos os anos eram positivas a barra está acima da bolinha todo santo ano em resumo começa o ano achando que vai ser de um jeito é um pouco melhor sobe a expectativa do ano seguinte foi melhor ainda assim sobe outra vez foi melhor sobe de novo Cristo vira foguete só vai dar Brasil Dilma tomou posse nossa é uma boa definição o que acontece dali é o reverso da medalha se vocês notarem bem aqui a gente tem duas coisas muito claras você tem um ciclo completo aqui a fase para cima e a fase para baixo a parte relevante é que tradicionalmente isso aqui saiu de um estudo que eu fiz com 180 países em alguns casos tinham 120 anos de dados caso americano por exemplo o que acontece é o seguinte na fase ascendente do ciclo econômico não apenas a situação melhora mas ela melhora mais do que as pessoas acham que vai melhorar e na descendente é o contrário ela não só piora mas piora mais essa descendente nossa foi um caso atípico normalmente não dura tanto nem é tão inclinada mas tradicionalmente a gente subestima o quanto vai melhorar e subestima o quanto vai piorar por que isso importa? porque a gente começou um novo ciclo ascendente em 2017 vamos lembrar de 2017? janeiro delação do fim do mundo do Marcelo Odebrecht maio reprise do fim do mundo com o Joesley agosto terceiro fim do mundo do ano com o bunker do Geddel três fins do mundo depois o PIB cresceu o triplo do que os economistas e empresários projetavam cresceu muito? não, cresceu 1,1 mas a projeção era 0,4 só que não se sustentou em 2018 e nem neste ano por quê? porque tem quatro situações diferentes tem situações muito muito pontuais mas situações mais gerais tem quatro quando na fase ascendente a surpresa não é boa primeira delas aconteceu em 2009 e para ser franco é a que mais me preocupa para o ano que vem e para o próximo que é uma crise global segunda a de 2018 algo que paralisa o país normalmente guerra civil no Brasil não foi foi greve dos caminhoneiros o país parou duas semanas isso custou 1,1 ponto percentual de crescimento que se a gente somasse ali no que foi 2018 teria sido uma ligeira surpresa positiva em vez de negativa pode acontecer outra greve dos caminhoneiros sem dúvida pode ter o mesmo impacto econômico da que teve em 2018 acho muito difícil pelo seguinte ela só teve o impacto econômico que teve porque o país de fato parou pelo que ela durou e isso só aconteceu porque ela teve o apoio da população não acredito que vai ter de novo por duas razões primeira razão a população agora aprendeu que é ela que paga a conta a segunda quem era o nosso presidente na época Michel Temer popularidade do Temer 3% eu achei que isso era proibido por lei metade da popularidade mais baixa que a Dilma já teve não peraí deixa eu ser mais específico 3% gente significa o seguinte gostavam do Temer o próprio a mulher e o filho a mãe estava contra o Temer isso importa porque significa o seguinte qualquer coisa contra o governo tinha o apoio da população não é a situação hoje a popularidade do Bolsonaro já caiu muito desde a eleição mas com tudo que ela caiu ela é 10 vezes maior do que era do Temer quando aconteceu a greve tem muita gente que não gosta do Bolsonaro e tem muita gente que gosta do Bolsonaro não vai ter isso aqui pode acontecer de novo a resposta é sim o risco me parece bastante baixo 2019 por que que decepcionou? pela explicação que eu dei no começo da apresentação basicamente todo mundo falando e agora? o Brasil não vai andar olha o bagunça que está se você não precisar muito dá uma olhada dá uma conferida no Twitter do carnaval do Bolsonaro isso aqui não pode dar certo só que apesar disso tudo e esse é o ponto que eu quero reforçar a agenda econômica que tem que andar está avançando eu falei da reforma da Previdência mas a gente acabou de ter aprovação da MP está me faltando o nome agora MP para abertura das empresas liberdade está aí uma coisa que eu não deveria esquecer nunca porque tem um negócio que o Brasil precisa é liberdade econômica reforma tributária gente desde que eu me conheço por gente a gente discute reforma tributária outro dia eu postei um artigo do Roberto Campos literalmente faz mais de 20 anos falando do manicômio econômico e da necessidade da reforma tributária que reforma vai passar eu ainda não tenho a menor ideia porque aí sim a bagunça do governo a fragilidade importa tem três projetos eu não sei qual vai ser diga-se de passagem até uma coisa interessante porque na minha opinião dos três o mais fraquinho é o do governo mas enfim mas mesmo esse é benéfico enfim o ponto onde eu quero chegar é que a gente sem falar em privatização projeto de concessões que aliás foi outra herança que é outra coisa positiva que o Bolsonaro herdou tinha um monte de concessão pronta enfim só que para dizer o seguinte está andando o que me preocupa hoje está fora e está fora por uma razão muito simples os Estados Unidos tem o maior ciclo de expansão da história o problema é que todo ciclo de expansão longo cria desequilíbrios que por sua vez geram recessões futuras e o desequilíbrio normalmente passa pelo que eu falei chega num ponto o desemprego fica muito baixo os salários sobem o salário subindo aumenta o poder aquisitivo das pessoas elas compram mais nessa hora você tem pressão de inflação com pressão de inflação sobe os juros com alta de juros bom começou a ficar caro para as empresas se financiarem ficou caro para o consumidor se financiar e o que ia para cima vira e vem para baixo a questão básica é que desta vez por que não aconteceu até agora? porque a gente está vivendo o maior ciclo de transformação tecnológica da história que dá ganhos de produtividade que fizeram com mesmo com tudo isso com o desemprego lá embaixo não teve grandes elevações de salário não teve grande pressão de inflação e por isso a taxa de juros ficou baixa só que aí tem um probleminha a gente tem eleição nos Estados Unidos no ano que vem e aí eu me coloco tento me colocar na cabeça do Trump qualquer político que tenha eleição um ano para frente tem uma única coisa que importa as eleições o que significa o seguinte como é que o Trump ganha voto antes de mais nada o Trump não ganha voto nas costas americanas está perdido a chance dele ganhar é zero aí já era como é que ele ganha eleição como ele ganhou da outra vez pegando o meio dos Estados Unidos como funciona isso ele soube expressar coisa que aliás o Bolsonaro soube fazer aqui de uma outra forma a maior dor daquele pessoal qual era eu vi os empregos indo embora as fábricas fechando o emprego foi para a China o emprego foi para o México aí entrou um cara falando eu entendo você eu entendo a sua dor eu vou falar muito duro e muito grosso com esses caras isso aqui acabou isso aqui mudou e ele diga-se de passagem está cumprindo tudo que ele falou para o bem ou para o mal ele cumpre o ponto fundamental dessa história é o seguinte eu acho que ele vai endurecer porque faz sentido do ponto de vista eleitoral ele vai endurecer a guerra comercial com a China e outra vai voltar a guerra comercial com o México vocês podem ter certeza que vem mais e aí vem o ponto fundamental disso aqui isto tem uma chance grande de jogar a economia americana que dos três grandes motores da economia mundial é o único que ainda está forte em recessão se acontecer o mundo cai junto porque a China já está desacelerando muito o crescimento da produção da indústria na China em agosto foi o menor desde 2002 a Europa já está em recessão nem todos os indicadores que tecnicamente vão ter que sair para confirmar isso já saíram mas vão sair nos próximos dois três meses que a gente vai descobrir que a Europa já está em recessão isso puxado por Alemanha por Inglaterra por Itália que já estão puxando para baixo a França está um pouco atrasada mas vai chegar também e eu ainda não consegui ver a Espanha segurar a Europa inteira sozinha tenho uma dificuldade em acreditar que isso vai acontecer o que me leva ao seguinte sobrou isso aqui sobrou os Estados Unidos qual é a aposta do Trump porque ele sabe que a guerra comercial tem um efeito recessivo nos Estados Unidos na China e no mundo a aposta dele é eu vou com um pé pisar no freio mas que me traz voto com outro pé aliás são dois pés porque são dois aceleradores eu piso no acelerador fiscal o déficit fiscal americano esse ano já vai dar mais de um trilhão de dólares ano que vem ele vai crescer e o segundo é política monetária eu aperto o Fed e falo que o problema é que o Fed são esses caras que estão contra mim que não sei o que eles derrubam a taxa de juros e com esses dois estímulos eu compenso o outro e pode ser que dê certo e pode ser que não vai funcionar? não vai? aí é dedo no pulso do doente acompanhando o tempo inteiro eu não sei no que vai dar mas isto aqui é o que realmente me preocupa hoje mais do que qualquer outra coisa o que me traz a segunda coisa que me preocupa los hermanos negócio seguinte para mim está dado o resultado da eleição adios Macri já era e aí basicamente eu acho que não tem solução a chance de um calote na Argentina é brutal e mesmo que ele não aconteça a única outra forma dele não acontecer porque o que o Macri fez antes das primárias 85% da dívida argentina que vencia era rolada o cara não queria receber ele queria o título novo depois 5% 95% que é o dinheiro o problema é que não tinha o dinheiro o Macri fala a gente faz uma moratória eu te pago depois da eleição porque aí eu ganho a eleição a confiança volta e aí eu pago mesmo que o Macri ganhe de onde ele vai tirar o dinheiro? só tem uma solução ele faz um acordo com o fundo monetário internacional pega o dinheiro do fundo usa o dinheiro do fundo para pagar os credores privados volta a confiança e tudo bem só tem um probleminha seja a Macri se for Cristina mais ainda o fundo vai impor um monte de condições para emprestar esse dinheiro que basicamente passam por um aperto fiscal que diga-se de passagem a longo prazo vai ser bom para a Argentina mas a curto prazo vai aprofundar a recessão a melhor das hipóteses é que a recessão piora a mais provável que no caso da vitória deles eu não sei se eles vão conseguir esse acordo com o fundo a mais provável que caso não consiga vem um outro calote e aí diga-se de passagem complica para o Brasil em alguns casos mais do que outros o setor automotivo sente porque a nossa exportação fundamentalmente vai para a Argentina isso atrapalha já vem atrapalhando há dois, três anos eu temo que vai atrapalhar mais o sul do país sente mais e isso é uma coisa que eu queria não levantar essa bola mas não tem como não fazer uma coisa que eu acho que a gente não é para curto prazo mas olhando para frente não dá para falar que isso não vai acontecer é algo parecido com o que a gente está vendo lá no norte com a invasão de venezuelanos prepare-se pode acontecer no Rio Grande do Sul com os argentinos daqui a alguns anos e o último ponto é imagina a relação bilateral Brasil e Argentina nessa hora palavras do Bolsonaro o Macri é de esquerda eu sou de centro-direita o Macri não o Macron agora confundi o Macron é de esquerda se o Macron é de esquerda faz ideia do que ele acha da Cristina Kirchner que está 20 quilômetros mais à esquerda do que o Macron bicho vai ficar complicado porque importa porque uma das coisas que deveria ajudar a recolocar o Brasil no cenário mundial que é o acordo União Europeia Mercosul isso vai andar mas levou 20 anos para os caras passarem e agora que andou isso sem falar que até outro dia até um mês atrás o Bolsonaro brigava para dentro agora ele resolveu brigar para fora então ele o que mais me incomoda é que a briga com a história da Amazônia o ponto de falar o Brasil cuida bem sim do meio ambiente cara ele estava corretíssimo eu fui checar os 10 maiores países globais quanto eles têm de área protegida no caso brasileiro são 65% de onde vem isso 15% 14 para ser preciso reservas indígenas sendo que a população indígena brasileira é 0,4% da população tem 800 mil índios se a gente separasse a mesma área para todo brasileiro que a gente separa para o índio a gente precisava de 35 brasis no mundo não tem isso tudo segundo ponto aí você tem as reservas florestais são 30% do território brasileiro e aí você tem a parte dos territórios agrícolas que tem que ser separado para manutenção de terra nativa você junta tudo dois terços qual é o segundo país que mais tem proteção Estados Unidos 17 o resto é tudo bem abaixo disso aí você vai olhar especificamente a Amazônia queimada não quero minimizar a importância do problema da queimada a gente tem que cuidar super bem do meio ambiente e aliás fica o louco da vida quando o Bolsonaro fala que não mas o meu ponto com a história é você vai pegar as queimadas o problema é que as estatísticas são da Amazônia legal e a Amazônia legal uma grande parte porque ela é definida pela fronteira dos estados não é a Amazônia você está pegando a área que é Cerrado e Pantanal a maior parte das queimadas são no Cerrado não que não tenha havido e que tenham que ser combatidas as queimadas estão acontecendo de fato no bioma da Amazônia claro que tem agora em vez de fazer isso em vez de mostrar isso o Bolsonaro falou não imagina agora a gente agora não combate mais o cara que esse sim tem que ser punido que está fazendo coisa errada mas do que se ele vai lá não basta brigar com o Macron ele briga com a mulher do Macron gente além da grosseria inaceitável para quem é casado vai entender o que eu estou falando é de uma burrice gigantesca porque como o Macron pode decidir qualquer coisa favorável ao Brasil hoje ele não volta para casa se ele fizer isso enfim meu ponto com essa história é desde que o mundo não entre em recessão e o Bolsonaro não brigue com todo mundo que aquela história que eu falei que vai chover dinheiro entrando aqui tem essas duas condições o que me traz o seguinte vou mostrar o que está acontecendo com a economia brasileira o que vocês estão vendo aqui é a economia contraiu 9% foi a maior contração em 120 anos voltou a crescer a 10 trimestres só recuperou a metade a gente ainda está bem abaixo do que a gente estava para ser preciso pouco mais de 4% abaixo do que a gente estava no segundo trimestre de 2014 dá para alguém ficar satisfeito? claro que não ciclo econômico a economia vai sobe acha um pico acha o fundo do poço o Brasil voltou a crescer mas está naquela primeira fase subfase da expansão que a recuperação aliás está no meinho ali ninguém está satisfeito está difícil para as empresas o desemprego está muito alto satisfeito felizes as pessoas ficam ali na fase de prosperidade nunca foi tão rico o Cristo vira foguete ou o caso americano agora faz 10 anos está crescendo está lá em cima sabe qual é o problema? quando as coisas vão bem as pessoas ficam otimistas quando as coisas vão mal elas ficam pessimistas nosso estado olhando para frente reflete o que aconteceu atrás e não na frente na fase de prosperidade ele está às vésperas do carrinho pegar a montanha russa para baixo a gente ao contrário tem todo esse ciclo de expansão porque a fase de recuperação é o crescimento mais fácil na de prosperidade só tem um jeito tem que aumentar a produtividade é só a inovação que faz isso na de recuperação além disso pega esse monte de gente que não está trabalhando e bota para trabalhar porque a gente se fixa muito em estatística de desemprego desemprego para estatística oficial é apenas o cara que não está trabalhando e está procurando quando você pega da população de idade de trabalho que não está trabalhando no Brasil não são 13 milhões são 65 milhões o que me traz o seguinte ponto essa fase de recuperação ao contrário do que as pessoas acham é o crescimento mais fácil que tem e não o mais difícil por que não está acontecendo aqui no Brasil agora? porque é uma crise de confiança atrás da outra volto naquilo daqui a pouco por hora quero só dizer o seguinte para completar esta recuperação do vale até voltar ao pico anterior vai ser a maior e mais longa que o Brasil já teve e temos de agradecer a Dilma Rousseff nunca ninguém tinha cavado um buraco deste tamanho neste país na prática para olhar para frente eu vou dividir os gráficos agora em três fases antes, durante e depois da Dilma a clara direção começa por confiança a confiança determina o que a gente faz se a gente confia no futuro a gente vai às compras a gente investe cria empresa nova cria emprego a mais se a gente não confia bunda na cadeira não vou às compras porque eu não vou ter dinheiro no futuro aí a empresa não vende como ela não vendeu ela manda outro cara embora a coisa piora Dilma herdou o Brasil com a maior confiança da história brasileira devolveu o Brasil com a menor aquela coisa que começa a andar de lado é o andamento do processo de impeachment aí o impeachment sobe daquela subida aí tem toda a crise do Joesley certeza anda de lado passou reforma trabalhista é outra pra cima incerteza eleitoral greve dos caminhoneiros anda de lado não elegemos o Ciro nem o Haddad vai lá pra cima Bolsonaro começa a abrir a boca vai lá pra baixo aí você tem a outra perninha pra cima ali que é quando aquela foi passou a reforma em 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 julho, agosto depois começa a aumentar a preocupação com recessão global perna pra baixo a próxima perna é a aprovação da previdência e é pra cima lembra Dilmer herdou o Brasil com a maior confiança da história a consequência é que a geração de empregos era a maior da história teve um problema aí ela efetivamente tomou posse e a destruição de empregos passou a ser a maior da história brasileira aí ela foi embora adivinha o que aconteceu os empregos voltaram tirando aquela barrigada ali que a gente pega no começo do ano que foi causada pela crise de confiança que eu falei da relação que estava do Bolsonaro com o congresso como é que fica a previdência agora mas dá pra ver que ficou pra trás nos últimos três meses foram criados um milhão e duzentos mil empregos formais a mais do que havia três meses antes isso resolve o problema brasileiro? claro que não as pessoas estão satisfeitas? claro que não porque resolveu pra essas famílias de 1,2 milhões de pessoas quer dizer deve ter 5 milhões de pessoas que a vida está melhor mas tem as outras todas as outras que não estão trabalhando que não estão as pessoas não estão satisfeitas mas acho que a direção está bastante clara taxa de câmbio no meio disso aqui isso aqui responde duas coisas a primeira pergunta que eu mais escuto quando eu vou correr no Ibirapuera todo dia chega alguém do meu lado fala o seguinte olha eu estou pensando com os meus filhos agora no final do ano lá pro Orlando e eu precisava saber o seguinte em que nível o dólar vai se estabilizar pra saber se eu compro agora ou deixo pra comprar depois resposta está ali vocês estão vendo o dólar se estabilizando o dólar não se estabiliza nunca gente o dólar é determinado pela mesma regra que todo o resto se chama oferta e procura tem mais gente querendo comprar sobe tem mais gente querendo vender cai quando tem mais gente querendo comprar dólar quando ou o Brasil vai mal ou o mundo vai mal nas duas situações o pessoal quer se proteger e compra dólar quando ao contrário o dólar cai quando o Brasil vai bem entre investimentos as pessoas estão interessadas em colocar dinheiro aqui apostar aqui o dólar cai mas o fato é que é um grande zigue-zague a média dos últimos 40 anos em valores de hoje equivale àquele 3,25 voltando o dólar vinha caindo 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 até Dilma Rousseff tomou posse ele estava em 1,55 em valores da época foi pra 4,20 com isso preço dos produtos importados vai lá pra cima e a inflação também acabou forçando como eu vou mostrar daqui a pouco a taxa de juros vai subir muito depois passa o impeachment ele despenca mas aí começam todas as incertezas crise política volta e agora deu mais uma perninha pra cima tá naquela faixa de 130 aqui eu coloco médias mensais dados fechados que eu não tenho mas tá perto de 130 hoje em valores de hoje o que que acontece quando ao longo do governo Dilma sobe o dólar ainda mais que ela não combateu a inflação inflação sobe o que que acaba tendo que acontecer taxa selic tava em 7 vai pra 15 dólar cai o Brasil já em recessão taxa selic que tava em 15 cai pra 6,5 ali ao longo de dois meados de 2017 aí tá vendo aquela linha horizontal é a meta de inflação inflação tá perto dela taxa de juros estável tá bem pra cima sobe juros tá bem pra baixo cai juros entre meados de 2018 e alguns sei lá 6 meses atrás ela andou perto da meta até que recentemente ela caiu de novo significativamente abaixo taxa de juros caiu já caiu de novo o banco central já sinalizou que vai cortar mais o que me traz a mais um ponto tá claro que se o mundo não passar por nenhum grande solavanco o Bolsonaro não brigar com mais ninguém lá fora novo e o Brasil aprovar a reforma da previdência porque os bancos querem ver pra crer agora porque lembra que a reforma da previdência tava pra ser aprovada pelo terminal aos 44 do segundo tempo aparece o vídeo do Joés ele não passa mais nada e aí foi um Deus nos acuda então na dúvida agora vamos ver agora se passar o que vai acontecer taxa de juros hoje tá aqui amanhã ela tá aqui vamos fazer um exercício que os filhos de vocês fazem diariamente vamos fazer de conta que cada um de vocês é dono de um banco é assim que os nossos filhos olham pra gente então vamos lá se você fosse dono de banco você prefere emprestar com a taxa de juros mais alta ou mais baixa acho que tá meio óbvio muito bem eu sei que os juros vão cair o que eu faço eu banqueiro pra aumentar minha rentabilidade eu pego antes disso acontecer empresto pelo prazo mais longo que eu conseguir travo a remuneração num nível mais alto por mais tempo expectativa de juros pra baixo estimula os bancos a aumentarem oferta de crédito e aumentarem os prazos na oferta de crédito o que isso tudo faz com o crescimento basicamente acelera que é o que aconteceu no processo que fez que aquele período de 2004 a 2010 o Brasil surpreendesse crescesse mais do que as pessoas imaginavam e o meu ponto é que eu acho que vai acontecer de novo o que me traz aos últimos 120 anos de crescimento do Brasil e eu quero tirar daqui três lições eu vou juntar as duas primeiras que são política e econômica pra dar mais atenção à terceira que é de negócios que é a que mais importa em termos de política e de economia a lição é muito simples todas as vezes nos últimos 120 anos que a economia brasileira afundou na sequência cai o presidente ou o ditador que estava no poder e uma vez que ele cai na sequência o pêndulo da economia que tinha ido pra baixo depois vai pra cima e o Brasil cresce mais do que as pessoas imaginam primeira vez que isso aconteceu se vocês olharem ali é no final dos anos 20 o Brasil tinha então a maior taxa de crescimento da história com um ritmo médio que se aproximava de 10% ao ano veio a grande depressão a economia brasileira afundou e a democracia também aí você encontra ali início dos anos 30 a economia na primeira depressão econômica brasileira e golpe do Getúlio Vargas Vargas deu o golpe e o Brasil está em depressão econômica você acha que os brasileiros eram otimistas com o futuro econômico brasileiro? ninguém mas três anos depois a média de crescimento deu 7,5% ao ano aí o Brasil continua crescendo nos anos seguintes e o Vargas sustenta a ditadura dele até que em meados dos anos 40 a economia afunda de novo o que acontece cai o Vargas mas também os brasileiros não eram otimistas porque aquilo é final de segunda guerra mundial não era com os brasileiros ninguém era otimista ainda assim três anos depois deu mais de 7% de crescimento o crescimento vai sendo sustentado durante duas décadas e a democracia também meados dos anos 60 despenca o crescimento outra vez golpe militar em 64 também não foi o maior otimismo que houve no Brasil mas três anos depois a economia estava crescendo a 7% ao ano continua na sequência crescendo e a ditadura militar é sustentada primeira metade dos anos 80 despenca o crescimento cai a ditadura volta a democracia só que o Brasil tinha hiperinflação e crise de dívida estela ninguém era otimista três anos depois mais de 7% de média de crescimento gente negócio seguinte eu nasci no início dos anos 70 antes eu não era vivo 70 eu era criança 80 era adolescente eu não lembro de grande coisa da economia agora anos 90 eu já lembro e eu estou convencido que tem duas coisas da economia brasileira que o mundo inteiro deveria estudar por pelo menos mais 10 mil anos que são os anos Dilma e o plano Collor falando daquelas coisas que a gente ah como era legal naquela época a raiz de 2 da inflação no caso ali chegou 88% em um mês o 2 quase não precisava da raiz o dobrar preço era quase em um mês só sem falar país quebrado contas públicas quebradas corrupção e por aí vai presidente cai afunda bom presidente afunda a regra é clara entra o vice do MDB já fomos três na época do Collor o vice do MDB Itamar Franco qual era o grande projeto do Itamar de desenvolvimento do Brasil o Fusca e para quem eventualmente não tem idade para lembrar não é esse Fusca bonito que tem agora não era um Fusca velho que o mundo inteiro já não fazia mais há 20 anos com exceção do México e isso para ser franco porque eu estou pegando leve com o Itamar porque o que marcou o governo do Itamar foi o Carnaval mas não vou nem entrar no mérito com o Carnaval e Fusca três anos depois média de crescimento do Brasil deu mais de cinco onde eu quero chegar com isso aqui é o seguinte últimos 120 anos o mínimo que o Brasil cresceu depois de uma grave crise econômica e uma transição política foi 5% por pelo menos três anos expectativa que economistas e empresários tem para os próximos três não vamos crescer nem dois de média eu só vejo três possibilidades primeira delas pode ser que a gente não cresça nem dois ou cresça perto de dois pode mas para isso a gente porque nos próximos três anos eu estou convencido que vem uma recessão global em algum momento não sei exatamente em que ponto mas vem mas só isso não é o suficiente gente a gente teria que ter a pior recessão global da história do capitalismo porque a segunda pior recessão global da história do capitalismo aconteceu em 2008 2009 por conta dela lembra em 2009 o PIB brasileiro não cresceu nada só que em 2010 ele cresceu 7,5 em 2011 ele cresceu 4 a média dos três anos dá 4 quase estão esperando menos da metade mas será que não tem nada que pode fazer o Brasil crescer até bem menos do que esses dois claro que tem no Brasil pode tudo quer uma coisa que faria o Brasil crescer bem menos o governo inteiro do Bolsonaro não estou falando o Bolsonaro é todo o governo dele ele é capaz mas o governo inteiro tem que se provar tão incompetente quanto a Dilma é possível? possível é mas requer uma dose de esforço que é brincadeira tem que se tocar a vento tem que fazer muita coisa complicada me traz o seguinte ponto qual é a terceira possibilidade a que aconteceu todas as vezes nos últimos 120 anos mas vai crescer mais do que as pessoas estão achando talvez muito mais do que as pessoas estão achando e se for de fato muito mais do que as pessoas estão achando a gente está na fase de mais oportunidade que existe que é o futuro vai ser bem melhor mas ninguém acredita aí é que a oportunidade é grande porque a condição para a oportunidade ser grande é o fato de ninguém acreditar porque quando o futuro o presente já está bacana está todo mundo olhando vai ser as mil maravilhas o resultado disso aqui é que tem 28 caras brigando pelo mesmo cliente e a oportunidade já passou isso aqui é consequência do que eu chamo efeito paletas mexicanas e ele funciona assim um dia um cara teve uma ideia brilhante e falou pega o picolé enche de leite condensado e aí você cobra por cada picolé o preço de 10 picolés você fala mas Ricardo ninguém vai pagar isso não tem como isso dar certo deu certo o cara ficou rico no que o cara ficou rico você sente uma dor no lado esquerdo do peito só lembrando o cara ficou rico você não ficou não você não sabe bem o que é mas é a mais humana de todas as emoções ela se chama inveja um negócio horroroso que te corrói por dentro uma coisa péssima e aí você se pergunta como é que esse cara ficou eu já sei o que eu vou fazer um ano depois que o primeiro cara montou uma paleteria tinham seis no Brasil dois anos depois tinham duzentas três anos depois seiscentas quatro anos depois mil e duzentas no quinto ano você fala estou desconfiado que isso aqui não vai acabar bem no quinto ano o seu vizinho montou uma paleteria o cara não entende nada de paleta não entende nada de negócio para ser 100% franco que até meio limitado intelectualmente não pode dar certo sexto ano como você desconfiava teve um problema mas não foi exatamente o problema que você desconfiava problema do sexto ano até a besta quadrada do seu vizinho ficou rico vendendo paleta como é que você está se sentindo o que você faz agora o que acontece seis meses depois quebra tudo alguma semelhança com criptomoedas alguma semelhança com investimentos em imóveis com investimentos em ações com investimentos em negócios das empresas meu ponto é muito simples a imensa maioria não tem nada errado com paleta com negócio com ação com nada disso o que tem errado criptomoedas seja o que for o que tem errado é o momento onde quase todo mundo se sente seguro e faz a coisa errada na hora errada sabe quando é lá no final do ciclo depois que deu certo deu certo deu certo deu certo deu certo a conclusão das pessoas isso aqui vai dar certo pra sempre a realidade está bem no finalzinho do ciclo essa festa está acabando a gente entra no final paga a conta paga a luz é assim que o negócio funciona ou tem o reverso da medalha quando que a oportunidade é grande? quando ninguém acredita que tem oportunidade nenhuma depois de seis anos de Dilma Rousseff é terra arrasada não ué como é que funciona o Brasil? você divide tem o grupo que quebrou tem o grupo que pra não quebrar consolidou e tem o grupo que desistiu e foi embora porque hoje quem são os otimistas no Brasil? tem dois grupos que falam o país não tem saída e o que fala tem sim aeroporto internacional de Cumbica são os que veem alguma saída são os otimistas por que isso é importante? porque joga as expectativas lá pra baixo e aí você começa a ter uma virada meu ponto é se o mundo não atrapalha e nem o Bolsonaro isso vai acelerar chega num momento que você fala olha deu tão certo quem poderia imaginar? só que acontece toda santa vez se for de fato isso que tem por aí a gente tá às vésperas da maior oportunidade que tem e aí eu queria falar do seguinte preparem-se pra volta da nova classe média ano passado dois milhões de brasileiros entraram na classe média não resolveu nada porque vinte milhões tinham caído de dois mil e quatorze pra frente só que antes disso cinquenta milhões tinham entrado na classe média e se no Brasil nos últimos quatro anos tinha revertido o ciclo no resto do mundo ele não reverteu todos os outros países emergentes continuaram a colocar milhões e milhões de pessoas na classe média e meu ponto é o Brasil vai voltar a fazer a mesma coisa a gente fez um estudo lá na minha empresa de consultoria na Ricã a gente estima de 30 a 35 milhões de brasileiros entrando na classe média nos próximos 10 a 12 anos com isso todo mundo se beneficia mas particularmente tem alguns setores que mais que outros deixa eu voltar aqui que fica mais claro muita gente na base da pirâmide na base da pirâmide o dinheiro só dá pra hoje infelizmente é casa e comida o cara foi pra classe média ele começa a olhar pro amanhã ele começa a olhar pra saúde pra educação e ele fala pô o setor público vai me oferecer um negócio legal aqui não, não tem jeito nessa hora o que ele começa a procurar é opa qual é a oportunidade no setor privado não por acaso todos os subsetores associados a isso então você pega universidade pega escola de idioma escola de TI pega hospital pega laboratório farmacêutico cadeia de farmácia tudo isso cresceu mais do que a média da economia brasileira e vai continuar a crescer outro ponto que eu queria reforçar aqui é o seguinte o quanto o tamanho da oportunidade o quanto o mundo mudou e a gente não percebeu até a virada do milênio na média de cada 3 dólares do crescimento da economia mundial dois eram gerados em países desenvolvidos um em país emergente a China entra no MC em outubro de 2001 faz crescer absurdamente a demanda por commodities enche o mundo de produtos manufaturados que aliás foi o que levou o emprego do americano do meio americano que explica a eleição do Trump esse processo aqui basicamente gente de 2001 pra cá na média 75% do crescimento mundial está acontecendo em países emergentes meu grande ponto é aquela história que a gente ouviu faz 10 anos a vez dos países emergentes aquilo nunca acabou o Brasil foi fora da festa só que ele ficou fora da festa porque no meio do caminho tinha uma Dilma tinha uma Dilma no meio do caminho não tem mais e o último grande efeito macro que sobrou negativo que é de contas públicas vai ser resolvido imagino eu sei lá em 3 semanas o que me traz o seguinte ao contrário do Bolsonaro acho que a gente tem que cuidar na Amazônia deixei ela de fora quanto sobra do Brasil que dá pra ser plantado que área tem tem uma área do tamanho de 33 países da Europa e aí vem a questão mas está tudo plantado já né Ricardo não pelo contrário desculpa deixa eu voltar aqui eu vi que vocês queriam bater a foto vou deixar vocês baterem vai tá aí pra quem queria mas só indo em frente depois eu fui ver o seguinte qual é a área do Brasil que já está plantada como eu sei que brasileiro não acredita em dar do brasileiro eu peguei os da NASA segundo a NASA 7,4% do território brasileiro se você excluir a Amazônia 9% do que sobra sem a Amazônia dados da NASA está plantado o resto não está porque que o Brasil tem uma área que é arável ou plantável maior do que qualquer outro país porque a gente não tem deserto aqui ao contrário dos outros grandes países aliás tudo isso explica porque também eles usam essa história pra inflar e criar barreiras não tarifárias pra cima da gente mas na prática enquanto o dinheiro estava indo pro bolso do americano do europeu que é o que acontecia até a virada do milênio não mudava nada pro agro brasileiro passou a ir pro dinheiro de gente pobre na China na Índia na Indonésia superávit do agro não para de crescer e por consequência desde então todos os anos o crescimento médio das cidades do interior do Brasil é maior do que das capitais dos estados todos os anos isso vai continuar porque o agro vai continuar puxar o crescimento brasileiro isso aqui precisa estar na estratégia de vocês porque por exemplo logística ganha uma importância muito maior quando você precisa distribuir pra consumidores que estão espalhados e não que estão apinhados aqui em São Paulo um do ladinho do outro outra coisa fundamental reforma tributária a gente precisa mudar isso aqui a gente tem uma concentração de impostos e impostos em cascata que condenam o Brasil a ser produtor de produtos básicos esse estudo de final de 2015 um quilo de grão de café custava R$ 8,60 o Brasil era e é o maior produtor e exportador mundial de grão de café e importa cápsulas pra expresso pagando 37 vezes mais na média por que a gente não faz aqui? porque a gente pagaria 97 vezes mais de imposto porque quando você tem imposto em cascata quanto maior é que é o caso brasileiro quanto maior é a cadeia de produção pior fica escondendo o Brasil em automóvel peguei o exemplo de alimento que no caso é o grão depois tem a torra do grão depois coloca na embalagem depois faz transporte vai vender a cadeia não é tão grande pega automóvel do ferro até chegar lá é um Deus nos acuda e aí vem o ponto que eu queria reforçar disso aqui ainda bem que aquela ideia da CPMF morreu porque o que a CPMF ia fazer era reforçar isto aqui porque é um imposto que incide em cada etapa do processo produtivo é um dos pontos que eu não consigo entender como a equipe econômica que eles têm é de primeiríssima não entra na minha cabeça como é que eles estavam defendendo esse negócio a única explicação que eu tenho é porque é fácil de arrecadar é insonegável tudo bem mas isso não é uma razão para criar mais uma distorção aqui o por que que a história do interior vai continuar porque tem mais 100 milhões de chineses que nos próximos 10 anos saem que 100 300 milhões que saem do campo vão para vão para cidades vão trabalhar na fábrica vão ganhar mais vão comer mais além deles tem 900 milhões de indianos que vão aumentar a demanda de alimento nas próximas 3 décadas há 3 anos a Índia cresce mais do que a China tem uma população do tamanho da China mas é muito mais pobre do que a China o cara é muito pobre ganha mais para onde vai o dinheiro extra comida renda per capita na Índia é um quinto da China e aí qual é o efeito dessa história do Brasil ser puxado pelo agro quem está em verde lá já deixou a recessão para trás já está acima do nível da crise quem é? centro-oeste e mapito fronteira agrícola brasileira basicamente quem está em amarelo está acima da média do Brasil mas ainda não chegou no nível que estava em 2014 e quem está em branco é quem ficou para trás fundamentalmente quem ficou para trás nordeste e sudeste por quê? duas razões diferentes do nordeste para ser franco eu acho que está mais complicado o nordeste está mais complicado porque o que complicou a vida no caso da Bahia é mais específico a grande parte das empresas de construção da Lava Jato eram baianas isso aí demitiu gente que não acaba mais o efeito foi maior mas o resto do nordeste e a própria Bahia sofreram de um outro problema ao longo do período da Dilma no governo por conta da crise econômica se o Brasil continuasse crescendo a 2% ao ano a arrecadação de impostos estaria aqui como o Brasil fez isso a arrecadação de impostos federal essa diferença aqui foram 600 bilhões de reais são 600 bilhões de reais por ano a menos de arrecadação ela não reformou a previdência o déficit aumentou 50 bilhões de reais por ano ela ficou 5 anos aumentou 250 bi ah e ela contratou um monte de funcionário público a mais e aumentou os salários deles gasto com funcionalismo aumentou 200 bi junta só essas três contas está faltando um trilhão de dólares e 50 bilhões por ano para qualquer outra coisa ah não tem dinheiro mais para educação para saúde para saneamento para segurança e para os programas sociais do governo secou o dinheiro dos programas sociais qual é a região que mais sente isso a região mais pobre do Brasil isso aqui não vai mudar tão rápido que é a razão que para ser franco o Nordeste é a região que eu sou menos otimista no Brasil já o Sul e o Sudeste ficaram para trás porque a indústria ficou para trás de 2014 perdão de 2004 até o ano passado todos os anos ela ficou para trás do comércio menos 2017 por quê? a gente estimulava consumo o comércio crescia a gente não fazia nada para a produção opa estamos começando a mudar reforma trabalhista o ano da reforma trabalhista a indústria cresceu mais do que o comércio ah reforma tributária se a gente começar a fazer ah baratear importação de máquina que foi uma das coisas que o governo fez recentemente reduzir burocracia que faz MP de liberdade econômica se for nessa linha a indústria vai começar a puxar o crescimento região mais industrializada Sudeste começa a crescer mais vamos ver se vai acontecer isso aqui é exatamente o dado de indústria não lembrava que eu tinha colocado o slide mas mostra ano bom ano ruim indústria ficando para trás do varejo em todos os casos meu tempo já era eu vou ter que acelerar isso aqui então não vou dar essa explicação aqui porque é um ponto que eu já tinha comentado rapidamente que é a entrada de dinheiro que é o crescimento do mercado aqui queria só falar disso aqui isso não dá para deixar de falar inovação é o que está faltando aqui o problema é o Brasil inova muito pouco no momento em que como eu dizia a inovação se tornou maior e mais importante da história esse gráfico vai mostrar os últimos 2.015 anos aquilo é o ano zero o tamanho da bolinha é a renda per capita anual a altura dela é a população do mundo em bilhões de pessoas do ano zero ao ano mil não mudou nada porque não teve nenhum avanço tecnológico importante ali quando você chega em 1.500 começa a crescer por quê? você tem os descobrimentos e o surgimento da prensa que começa a transmitir informação melhor de 1.700 a 1.850 é máquina a vapor aumenta a produtividade aumenta a renda os caras comem melhor começa a crescer população aí vem penicilina vem automóvel avião aquilo começa a crescer muito mais rápido e olha em 15 anos qual era da informação quando a gente fala de transformação digital gente é isso aqui em 15 anos foi gerado mais crescimento de renda que em toda história da humanidade por que vai acelerar? porque juntando aqueles fatores que eu falei no começo e um monte de tecnologias de base transformacionais que estão ficando cada vez mais potentes cada vez mais fortes inteligência artificial o 5G enfim todo o processo de internet das coisas indústria 4.0 isso aqui vai acelerar mais ainda mas para juntar o que eu falei até agora se você pegar de 2000 a 2015 a gente está vivendo na época de mais oportunidade que tem gente nunca se gerou tanta riqueza segundo 3 de cada 4 dólares daquele crescimento em país emergente traduzindo a gente está na hora certa no lugar certo não é a sensação de todo brasileiro? é exatamente o contrário e é exatamente por isso que eu falo que a oportunidade é gigante agora o brasileiro está achando ruim porque ele é louco? não ele está achando ruim porque o Brasil viveu a pior crise econômica em 120 anos quem não ficou eu costumo brincar quem não ficou mal não entendeu o que aconteceu é a única explicação agora o problema é que ao ficar mal ele fica pessimista olhando para frente com o que aconteceu para trás ele precisa entender o que causou para trás para olhar para frente o que causou para trás os problemas foi um monte de erros de políticas econômicas começa com D e termina com A que estão para trás tem um monte de consequências que ainda estão aí mas estamos acabando de desfazer aí antes o que acontecia? não espera o Brasil crescia o Cristo era o foguete o Lula era o cara e esse é outro ponto o pessoal fala não para conseguir colocar o Brasil em ordem o governo vai ter que fazer tudo certo a chance do governo fazer tudo certo é zero mas não precisa o governo Lula fez tudo certo foi por isso que o Brasil cresceu tem que desmontar todas as bombas e não voltar a fazer tudo errado isso de fato tem mas eu acho que não vai eu vou acelerar aqui eu quero só entrar no seguinte tamanho do processo de transformação digital em 25 anos para vender a mesma coisa as três gigantes do mundo digital passaram a empregar um décimo nos funcionários a produtividade por empregado multiplicou por 10 o valor de mercado vai lá em cima porque o crescimento é mais rápido as margens são maiores o endividamento é menor esse processo continua e vai se acelerar só pegar uma das tecnologias que está mudando tudo e que a KPMG foca muito nos impactos disso agora esse processo de transformação digital faz com que o crescimento de valor de mercado das empresas seja gigante digitais ou não acho que não tem nada menos digital do que comida porque um dos enganos que eu vejo as caras falam não, transformação digital é para empresa digital não, não é para todo mundo a Dominox mudou todo o processo deles e a partir daí teve uma valorização muito maior do que das empresas digital o Brasil nisso aqui está super atrasado isso aqui é o valor de mercado da Amazon da Apple a soma dos dois esta empresa aqui se chama Brasil isso aqui é o PIB brasileiro era 25 vezes maior do que o valor de mercado de Apple mais Amazon em 2007 hoje ele é menor isso aqui para mim quer dizer duas coisas a primeira temos de entrar de cabeça no processo de revolução tecnológica a segunda tem uma bolha hoje das ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos igualzinho tinha em 2099, 2000, 2001 ela vai estourar a qualquer hora não está muito longe isso quer dizer que essas empresas vão ficar para trás que isso aqui não vai mudar de jeito nenhum mas quer dizer que a farra a festa a disponibilidade de dinheiro vai dar uma secada por um tempo e que as empresas não capitalizadas que não é o caso dessas duas vão ter dificuldades eu vou parar por aqui eu queria só falar o seguinte transformação digital basicamente é o que mataria hoje a esfinge e não ia conseguir pegar ninguém a questão é tratar cada cliente de forma única porque a gente tem dado hoje para fazer isso isso vai subir as expectativas dos clientes e fazer com o que antes era ou que hoje ainda é um diferencial isso vai virar obrigação quem não entrar nessa eu estou convencido que vai ter grandes problemas só que era um case que eu ia falar mas como eu estou com o tempo estourado eu não vou entrar eu vou entrar só no seguinte só para fechar isso aqui é uma pesquisa do Idea Lab uma aceleradora da Califórnia qual é a principal razão de sucesso das 250 empresas mais valiosas do mundo como às vezes eles acharam que não era uma só a soma está dando mais que 100% mas segundo eles para 14% delas era eles tinham acesso a dinheiro mais barato que o concorrente para 24% era o modelo de negócio era melhor para 28% elas eram capazes de gerar ideias melhores e inovar mais não para 32% não era só gerar era executar era uma equipe que conseguia transformar em realidade essas ideias mas segundo eles mais importante do que qualquer outra é o timing fazer a coisa certa na hora certa o recado que eu vim trazer aqui hoje é que eu estou convencido que a hora certa juntando o caso brasileiro com o que está com o processo de transformação tecnológica é agora com o risco de no meio do caminho ter uma recessão global e precisa cuidar do caixa com muito carinho tendo dito isso falar isso é muito fácil mais importante é o que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo é que de dois anos para cá além da empresa que eu tinha eu montei mais três é o quanto eu acredito aliás usando tecnologia essa aqui explica o processo de transformação tecnológica a ideia dela é fomentar a inovação se alguém tiver curiosidade entra lá usa esse cupom dá para vocês por dois meses experimentarem com acho que 50% de desconto se não me engano e essa outra aqui é para reduzir o custo de viagem corporativa mas também usando tecnologia mudando a forma de pensar das pessoas fazendo todo mundo agir como dono mas o meu ponto não é falar das empresas o meu ponto é fazer o seguinte é mostrar o quanto eu acredito na oportunidade que de novo vir e falar é fácil não importa mais o que eu estou fazendo não o que eu estou falando e o último recado o último slide as pessoas falam que crise traz oportunidade eu discordo e não poderia discordar mais crise traz problema o cara comia muito bebia pacas não fazia exercício teve uma crise cardíaca vocês estão sentindo muita oportunidade gente foi para a sala de cirurgia deu certo o que importa é o que ele vai fazer agora porque a primeira possibilidade é nada ele leva a vida que nem antes sobreviveu na próxima abraço agora se ele resolver que agora ele não fuma mais agora ele faz exercício agora ele faz isso quem criou oportunidade foi a crise ou foi a atitude que ele teve em relação a isso que esse é o ponto que eu queria deixar para vocês os exemplos que eu dei das empresas ali é só como no meu caso eu estou tentando criar as oportunidades e a pergunta que eu quero deixar para cada um aqui a partir do que vocês viram do CEO Outlook a questão de resiliência o processo de transformação tecnológica como cada um de vocês vai criar as oportunidades nos negócios de vocês como vocês vão melhorar o ecossistema como é que vocês vão tornar as empresas mais inovadoras melhorar a cultura interna para que isso possa acontecer fortalecer a equipe melhorar a situação financeira seja o que for melhorar produto melhorar serviço essa é a pergunta que eu queria plantar na cabeça de vocês para vocês saírem daqui e principalmente fazerem acontecer a gente se junta daqui a um ano e comemorar juntos obrigado gente tremendo prazer estar aqui com vocês obrigado Ricardo como sempre fantástico uma pequena recordação aí pelo tempo que você gastou com a gente bom passamos a hora eu queria realmente agradecer ao André ao Mário e logicamente ao Ricardo também queria desejar uma boa noite para vocês e até a próxima obrigado gente aplausos aplausos tchau 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 tchau